O ex-governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. Havendo número regimental, coloque em votação as atas 19 e 20 reuniões solicitando a despesa de sua leitura. Senhores senadores, que aprovam, permanece como se encontra. Aprovado. Senhor presidente. Pois não, senador Otto. Senhor presidente, apenas para registrar aqui, mais uma vez, uma informação que pode levar o povo brasileiro a não aceitar as vacinas. O presidente da República ontem, em Roraima, ele defendeu, claro, como ele defende sempre o tratamento precoce, e colocou em dúvida a eficácia da vacina Coronavac, feita pelo Butantan. Dizendo que, fazendo contraponto com a Pfizer, dizendo que a Coronavac não sabia se dava imunidade ou não. É bom que o povo brasileiro tome conhecimento de que isso é uma falácia, ele não tem conhecimento científico nenhum para falar isso. Ele não fez nenhuma pesquisa, ele não sabe absolutamente como significa a construção, se fazer uma vacina, no trabalho que dá os pesquisadores do Butantan, e a população que o segue pode tomar essa decisão de achar que a Coronavac não imuniza, senhor presidente. Eu, por exemplo, tomei as duas vacinas da Coronavac. Estou completamente imunizado, com imunidade celular, estou aqui por isso até, tenho comorbidade, 73 anos, e estou aqui por causa da Coronavac, para mostrar ao Brasil que essa mentira do presidente da República não pode sustentar. As agressões ao povo chinês e ao Estado chinês, querendo desqualificar a vacina, isso pode comprometer, inclusive, o encaminhamento de insumos para o Brasil. É uma coisa que ele não deve permanecer nessa batida de querer desqualificar aquilo que hoje serve para salvar a vida do povo brasileiro. Uma posição meramente política e completamente desqualificada do ponto de vista da seriedade, da honestidade, da fala do presidente da República ontem em Roraima. É isso que eu queria registrar, porque vocês todos que estão assistindo pela TV Senado, brasileiros, não levem em conta as afirmações do presidente da República. Porque ele não tem nenhum conhecimento a respeito do tema, ele não se formou, ele não é médico, ele não é cientista, ele nunca construiu nenhuma vacina. Ele fala aleatoriamente, de forma muito até irresponsável, para causar confusão na mente do povo brasileiro. Então, esse registro, a vacina Coronavac tem sua eficiência comprovada pela Anvisa e está sentado na Anvisa. Um almirante colocado pelo presidente da República e pelos técnicos da Anvisa, que tem todo o nosso respeito e sincera consideração, senhor presidente. Senhor presidente... Pois não, senador Marco Rogério. Eu queria fazer uma ponderação com vossa excelência, eu sei que está na programação da comissão hoje, deliberar sobre o requerimento que propõe levantar sigilo de documentos encaminhados a esta CPI. Eu até concordo com vossa excelência e também com o relator que há muitos documentos que são encaminhados a CPI e que não se justifica você ter o sigilo, porque não há nada a se proteger do ponto de vista de sigilo. Ocorre que quem determina o sigilo é justamente a autoridade que manda. Ela manda com essa recomendação, com essa cautela do sigilo. E, à luz do regimento do Senado Federal e também de lei própria, isso configura infração legal, isso configura levantar isso, configura quebra, inclusive, do próprio decoro. Por exemplo, nós temos documentos que há problema de natureza legal objetiva. Documentos encaminhados, por exemplo, pelo Itamaraty. Isso é algo grave, fazer o levantamento dessas informações. O 104 do regimento do Senado Federal trata disso, quanto à natureza sigilosa desses documentos. E no parágrafo único desse artigo fala das consequências dessa inobservância. Então, eu queria fazer uma ponderação com vossa excelência, no sentido da gente ter cautela com relação ao levantamento desses sigilos. Talvez fosse o caso, não, não diria isso em relação ao Itamaraty, porque quando envolve relações internacionais, não é possível fazer esse levantamento de sigilo. Mas, com relação a outros documentos enviados por autoridades outras, que, de repente, a comissão provocasse quem está enviando essas informações, no sentido de tomarem providências para levantar esse sigilo a partir da desnecessidade. Agora, de forma unilateral, a comissão levantar esse sigilo, e eu não estou entrando no mérito dos documentos, porque eu concordo que muitos daqueles que vieram realmente não se justifica ter, mas atribuíram isso. Então, o apelo que faço à vossa excelência é que, antes de praticar esse ato, que é um ato grave e que ofende o nosso regimento interno, e ofende também a resolução número 20, de 1993, que se providenciasse a notificação de quem enviou, no sentido de verificar quais justificam ter a manutenção do sigilo e quais não se justifica, para a gente não incorrer aqui em uma medida ilegal, arbitrária. É apenas o apelo que faço à vossa excelência, e considerando, sobretudo, a gravidade no tocante àqueles documentos oriundos do Itamaraty. Até hoje, senador, só responder ao senador Rogério Carvalho, Marco Rogério, desculpa. Primeiro que, até agora, não vazou nenhum documento. O que tem são frases que, esporadicamente, podem sair no meio de comunicação, que aí é impossível a gente controlar isso, porque qualquer senador, e cada senador tem assessores aqui, que leia esses documentos. Segundo, a vossa excelência diz muito bem, tem até documentos que estão no portal da transparência que o governo mandou para lá como sigiloso. Está no portal da transparência e ele manda como sigiloso. Uma forma de tentar obstruir a investigação. Correto? Porque é muito fácil botar lá o carimbo sigiloso... Presidente, um pouco de má fé, né? Não, eu não entraria, eu digo mais para obstruir ou retardar a investigação. Nos dá dificuldade para investigar. Para você ter uma ideia, senhores senadores, nós já estamos com um ponto, quanto terabyte? 1,5 terabyte, 1,500 terabyte, sei lá. É uma quantidade bastante expressiva. Só um minutinho, senador Ciro. Em relação ao Ministério das Relações Exteriores, ontem eu recebi o telefonema do presidente Rodrigo Pacheco, que o chanceler entrou em contato com ele. E nós vamos ter todos os cuidados, sim, necessários, até porque queremos manter a CPI, não na politização dos fatos, mas sim na investigação concreta daquilo que nós nos propomos a fazer, sem politizar. Agora, há de convir, por isso, essa questão de levantar e reclassificar os documentos, é isso que o senhor está falando, vamos reclassificar. O que a gente entende por sigiloso e o que a gente não entende por sigiloso que estão mandando aqui com carimbo. Agora, mandar de volta para eles dizer o que é sigiloso ou não, aí isso aí, nós vamos terminar a CPI e não vamos ter essa resposta. Senador Ciro. Não, seu presidente, eu acho que aí nós temos que sair um pouco da disputa política nesse caso, porque a preocupação do senador Marco Eugério é mais do que pertinente. Eu acho que aqui temos bons juristas, aqui o nosso senador Randolfo, que pode participar de uma triagem dessa, e eu acho que não existe a menor intenção da CPI de criar constrangimentos para quem quer que seja, mas existe uma preocupação, e até que está bem expressa no nosso Conselho de Ética. Nós não podemos revelar documentos sigilosos que estejam em poder da CPI. Eu acho que tem que haver um cuidado extremo aqui da CPI, e eu não vejo aqui a menor intenção de revelar, através de disputa política, essa situação, mas tem que haver cuidado. Eu acho que se houver, talvez, um pequeno comitê aí, comandado aqui pelo senador Randolfo, Marco Eugério, para dar uma avaliada nisso, o senhor, eu acho que pode chegar a bom termo, e nós não temos nenhum, cometer nenhum tipo de crime, esteja expresso, que a própria comissão possa sofrer alguma ascensão e algum, ser levantado isso no futuro, da nossa comissão ter cometido algum crime. Ok. Senador Randolfo. Presidente, é só um rápido comentário. Veja, essa deliberação nós já tomamos em relação a levantar sigilo. Eu quero só lembrar aos caríssimos colegas senadores que há duas semanas essa comissão apreciou o requerimento de igual sorte do senador relator Renan Calheiros e definiu pela desclassificação do sigilo. O que ocorreu a partir daí foi um trabalho exaustivo, o seu testemunha, da consultoria desta casa, em conjunto com a secretaria dessa comissão, para ver dos documentos que estão, quais aqueles que têm a devida classificação do sigilo ou é necessário o afastamento. Muito bem disse o colega, o que faz a classificação do sigilo é a lei. O que ocorre é que, veja, senhor presidente, vieram para essa comissão documentos, entre os documentos que estão aí o afastamento do sigilo, tem documentos de empresa privada. Empresa privada fazendo classificação de sigilo. O que claramente faz ofensa à legislação. Então, esse trabalho de esmiuçar o que pode ser enquadrado e o que não pode ser enquadrado já foi feito pela comissão. Tanto é que de quase um terabyte de documento que consta no âmbito da comissão, quase mais de dois terços não ocorrerá desclassificação de sigilo, porque esses quase dois terços desses documentos, de fato, se tratam de classificação de sigilo. Exemplos. Inquéritos que, no âmbito do Ministério Público, Federal, dos Ministérios Públicos e Estaduais, não cabem a nós. Nós não temos competência para fazer o afastamento de sigilo desses documentos. Agora, outros, que são simples correspondência, ocorreu... Senador Redor, só para contribuir, uma coisa. Minha preocupação é que a própria comissão coloque em dúvida isso. Ela própria colocou aqui, podem conter informações sigilosas. Eu quero esclarecer. Eu não sou contra. Aqui eu não quero que a população e o país têm um conhecimento. Mas a própria comissão está colocando isso em dúvida. Não, não, não. Quem mandou assim foi o Ministério das Reações Estaduais. É a origem. É a origem. Ela vem já carimbada na origem, senador Ciro. Não é a comissão. Pode conter documento sigiloso, é o MR. E aí, me permita, Carice Ciro, inclusive o verbo está muito bem aplicado por parte do órgão de origem. Pode. Quando coloca a possibilidade, acaba limitando. Porque eles fazem o julgamento da possibilidade. Mas só uma dúvida que eu tenho, senador Ciro. Até o senhor tem muito mais conhecimento. Não, é absoluto. Aqui nós temos algumas situações do Ministério das Relações Exteriores que não diz respeito somente ao nosso país. Nós temos outros países envolvidos nisso. Isso, o nosso país tem o direito de tornar isso Vamos fazer o seguinte, nós iremos provar e depois vamos fazer uma reunião, a gente senta, eu, o vice-presidente, o relator, e o Marcos Revere, sem problema nenhum. Eu acho que isso aí, o interesse é de todos aqui, saber da verdade, independente de... Exatamente. Só uma coisa, por exemplo, senador, eu vi, eu não tive acesso ao documento, eu sou sincero, eu não faço requerimento de informação, então quem faz o requerimento de informação é que realmente estão atrás de saber das informações, porque cada um tem o objetivo de pedir uma informação, cada senador aqui. Lógico que todos nós temos acesso, mas também não é um linguajar muito peculiar, do embaixador, abemos cloroquina, quer dizer, abemos cloroquina, então, se isso for sigiloso, aí eu não sei, isso é uma brincadeira do embaixador de se referir, mandar um documento que o Ministério das Relações Exteriores, se o embaixador escreve isso dessa forma, não dá para levar a sério isso, dizer que isso é sigiloso. Eu não li esse documento, eu vi, eu até não acreditei que aquilo fosse verdade, o palavreado do embaixador, abemos papa, abemos cloroquina, o que é isso? Esse embaixador está brincando na Índia? E aí a Comissão de Relações Exteriores tem que tomar providência em relação a esse tipo de linguajar, que a população brasileira, vamos chegar até o final da semana, infelizmente, infelizmente, e isso foi dito no início da CPI por mim, que quando a gente não completasse dois meses de CPI, nós chegaremos a 500 mil mortos, infelizmente, meio milhão, cidades inteiras brasileiras, se foram. Quantas cidades no Brasil tem 500 mil habitantes? Quantas? Quantas? Poucas cidades. Então, o interesse meu e o interesse de qualquer senador aqui, com certeza. É a população de alguns capitais. Não, com certeza, é a gente chegar à realidade, porque esse número de morte, não tenho dúvida, da mesma forma que morre no Amazonas, morre no Piauí do meu querido amigo Silvio Nogueira, morre no estado de Rondônia do nosso amigo Marco Rogério, morre no Ceará do senador Eduardo Girão, morre em Santa Catarina do senador Jorginho, morre nos estados de todos nós. Então, não há oposição e situação aqui. Há um entendimento para a gente tentar minimizar o número de mortes por uma doença tão terrível que nenhum de nós aqui em vida esperava ver isso. Para nós, isso era coisa de cinema. Para nós, todos nós, eram filmes que a gente assistia, que tinha uma pandemia, o isolamento, aquela coisa toda, e nós não estamos vivendo um filme, isso não é ficção, isso é realidade. Nós vamos chegar a uma cidade inteira que se acabou. Uma capital com 500 mil habitantes, eu não sei quantas pessoas tem em João Pessoa, quantos habitantes tem. Em Macapá são 500 mil. Então, uma cidade como Macapá se acabou nessa pandemia. Só para a gente ter uma ideia. E aí, o ministro, aliás, o embaixador escreve abemos cloroquina. vai explicar isso para quem perdeu um irmão como eu? Vai explicar isso para quem perdeu amigos? Para quem perdeu, para quem ficou órfão? Órfão! Perdeu pai e mãe? Que está jogada a sorte aí? Vai explicar isso para as viúvas que dependiam do marido para sobreviver? É isso que nós estamos atrás. não é querer aqui crucificar e fazer prejulgamento longe de mim. Quem sou eu para prejulgar alguém? Presidente, eu já fui prejulgado muitas vezes porque eu estou na vida pública há muitos anos e cada dia você tem que matar uma onça para provar que não fez uma coisa que te acusam. Cada dia você tem que provar para a sua família, para os seus filhos que aquilo que estão falando de você não é verdade. Que aquilo é coisa política. Que muitas vezes a injustiça sobrecai. Como eu já fui vítima disso, senador Marco Rogério, senador Ciro, com vossa excelência também já fui vítima disso e a gente tem que encarar os nossos filhos, as nossas famílias sendo vítima, eu não estou aqui para julgar e prejulgar ninguém. Presidente, estou aqui para investigar e a gente vai chegar na verdade. então isso que eu quero dizer, vou por mim quebrar sigilo, levantar o sigilo. Quem de vocês aqui não é procurado por um meio de comunicação para saber ter uma informação? Essa é a questão, presidente, porque assim, veja, o fato de estar com sigilo não impede que os senadores tenham acesso à informação como vossa excelência acabou de declinar. Vossa excelência teve acesso à informação. O que está em jogo aqui é levantar o sigilo... com a informação. Vossa excelência acabou de falar aqui que está nos autos lá uma declaração de um embaixador. Não, não, saiu na televisão. Sim, mas... Não fui aí, eu não tive... Mas nós todos, os documentos sigilosos não impedem o nosso acesso. Eu quero dizer isso. Não impede a investigação. O que está em jogo aqui é se vai jogar para a imprensa ter acesso livre ou não. Agora, aos investigadores não impede a investigação. Isso é uma retórica que não combina com a verdade. Eu, assim, a preocupação que eu estou levantando não é em relação à questão da justeza ou não da determinação do sigilo. porque isso quem fez inicialmente é que deveria ter tido a cautela de não declarar sigiloso aquilo que não é sigiloso. Eu só estou dizendo que a CPI e a comissão não deveria praticar um ato unilateral para levantar sigilo sem as cautelas legais. É apenas nesse aspecto. Eu estou, nesse momento, presidente, com um familiar na UTI em razão da Covid. Eu espero que ele saia se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, esse discurso de que todo mundo todo mundo tem vítima aqui, na família, na família... ninguém está se vitimizando aqui, não. Longe de mim me vitimizar. Não, é porque quando a Vossa Excelência fala de que parece que se não levantar o sigilo nós estamos protegendo, não é verdade. A CPI está investigando e tem condições de acesso. Senador Alessandro. Só para colaborar, no caso aqui a CPI exerce poderes típicos de justiça. A gente só não pode afastar o sigilo, levantar o sigilo, se a questão envolve segredo de Estado ou risco para a segurança nacional. Então, a gente pode fazer a aprovação do afastamento do sigilo com essas duas condicionantes. Na hipótese do documento configurar risco para a segurança nacional ou segredo de Estado, não cabe afastar. Para os demais, é uma decisão que essa CPI tem poder para tomar sem problema nenhum. E quando a gente tem essa questão do acesso a documentos, o acesso ao documento restrito limita o próprio trabalho da equipe, porque nem todos conseguem acessar uma senha só. Então, tem todas as dificuldades que as pessoas precisam compreender. Ok, vamos... Presidente, só para esclarecer, essa comissão não tem poder de julgar, não. Não, não estou julgando ninguém. Nós temos poder de investigar, senador Alessandro. Aqui não tem poder de justiça, não. No caso de alguma investigação, nós temos que recorrer ao judiciário. Não, são os poderes típicos, senador Ciro, de justiça para fins de investigação. No caso específico, o afastamento do sigilo que é proposto não é para fazer divulgação de documento, é para facilitar o acesso e o trabalho por parte das equipes. Todos nós sabemos, quem está dando o trabalho de buscar os documentos, que é um acesso muito restrito, retarda o trabalho de todos nós. Facilita muito se tiver a liberação do sigilo. Vai ver na hora que levanta esse sigilo se não está no mesmo dia em todos os jornais. Senhor presidente, na linha do senador Alessandro, só lembrando que nós temos a lei de acesso à informação. Então, a lei de acesso à informação, ela dá exatamente a clareza do que é documento sigiloso e o que não é. Nós temos uma consultoria técnica na casa que pode nos auxiliar exatamente nessa linha. Se não atende a esses pré-requisitos, não tem por que a CPI tomar providências em relação à suspensão desse sigilo. E a classificação resulta em uma burla, em uma fraude. Você só pode classificar como documento sigiloso aquilo que é sigiloso na forma da lei. Ponto. Lembrando da transparência pública, não é isso, relator? Exatamente. Transparência é um dos princípios da administração pública. Essa é uma discussão inócua que nós estamos tendo aqui. Presidente, senhor relator, tem uma questão objetiva. Foi feito um trabalho exaustivo da consultoria da casa pela qual nós temos o profundo respeito. Eu me atrevo a dizer que é uma das melhores consultorias que tem no âmbito da estrutura de poder aqui em Brasília, em conjunto com a Secretaria. Baseada, inclusive, nos princípios da lei de sigilo de documentos do qual o senador Alessandro acabou de declinar. O que tiver ameaça à segurança do Estado brasileiro ou ameaça e ameaça à segurança nacional, o que não tiver esses critérios não tem por que ter a classificação. O que ocorreu, de fato e concretamente, presidente, é que ocorreu uma fraude da parte de alguns. Encaminharam para cá documentos colocando, foi muito bem dito ainda há pouco, pode conter. O verbo poder aí faz uma advertência inadequada em relação ao documento, porque ele não afirma o que é e deixa ao julgamento de outros para, com isso, quererem impedir a divulgação do documento. Então, é claramente o outro lado. O trabalho já foi feito aqui pela consultoria e pela Secretaria da Casa. Cabe a essa comissão ratificar esse trabalho ou não? Passamos à apreciação da proposta de reclassificação de documentos pautados. Em votação, os senadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovada. Voto contra do senador Jorginho, voto contra do senador Ciro e voto contra do senador Marco Rogério. Senador Luiz Carlos Reis é contrário, mas o seu voto não pode ser apreciado na condição de suplente. O senhor me desculpa. Determina a Secretaria da Comunição que procede imediatamente à reclassificação na forma aprovada pelo plenário. Passo a palavra ao relator para apreciação de requerimentos. Senhor presidente, senhores senadores, senhor vice-presidente, há requerimentos pautados de informações, de convocações e de transferências de sigilo. Eu me permito sugerir à vossa excelência que votemos os requerimentos em globo da seguinte maneira. Primeiramente, em bloco, os requerimentos de informações. Depois, nós votaremos os requerimentos de transferência de sigilo e, por fim, individualmente, os requerimentos de convocação. Ok? Em votação, os requerimentos de votação em globo do relator. Senhores senadores, que aprovam, eu mesmo consigo encontrar. Aprovado. Senhor presidente, só para esclarecer, o senador Jader e o senador Eduardo estão presentes, o senador Raiz vota, tá? Mas, quem é titular, quem é suplente do Eduardo é o Jader. Ele não está presente. Ele não está presente, viu? Desculpa. Não, o Eduardo está presente. Não, o Eduardo não está não. Não, ele pode estar remotamente presente. Sim, consulta se ele está presente. Quem está presente está em amarelo. É, existe o voto. Vamos lá? Boa estratégia. Não, vamos lá, vamos votar, vamos votar. Aí é regimento. Senador. Eu vou fazer a leitura rápida dos requerimentos de informação. Requerimento 860, 2020. requerimento 856, o primeiro assinado por mim e o segundo assinado pelo senador Humberto Costa. Requerimento 865 do senador Alessandro Vieira. em votação, os requerimentos pedidos de informação, é isso, senador? É, exatamente, presidente. Em votação, os que aprovam a discussão. Aprovado. presidente, pela ordem. Pois não, senador. Eu gostaria de pedir inversão de pauta por requerimento 102 do senhor Carlos Gabbas, diretor executivo do consórcio do Nordeste. Está na relação, vamos votar todos agora, Não tem problema. Eu queria pedir só inversão de pauta, se for possível. Poderia atender? Nós aprovamos o procedimento na primeira votação, quando o senador falou em votação global. Eu já fui aprovado, inclusive, com o seu voto, e contrário ao voto dos outros quatro senadores. Vamos votar, não se preocupe, que nós vamos votar o Carlos Gabbas. E eu tenho compromisso com o V. Exª. Se der empate, eu voto a favor. Estou aqui, não tem, aqui comigo, não tem duas palavras. Tem uma e acabou. Tudo bem, presidente. Vamos lá. Requerimento de transferências de sigilo. Requerimento 851 do senador Randolph Rodrigues. Requerimento 852 também do senador Randolph Rodrigues. Requerimento 854 do senador Randolph Rodrigues. Requerimento 855 do senador Randolph Rodrigues. Proponho a gente votar todos os requerimentos. liga para o Eduardo. E requerimento 857 também do senador Randolph Rodrigues. Em votação, os que aprovam, mas como estão? Aprovado. Senador o senador Randolph Rodrigues. Ana Galilhos. Convocações, presidente. 4, 5 e 6, requerimentos 102, 633, 682, barra 2022. Convocações de Carlos Eduardo Gabas, ex-secretário executivo do consórcio Nordeste, do senador Eduardo Girão, Marcos Rogério e Ciro Nogueira. Tem discussão? Eu quero discutir. não, senador. Bom, eu levantei aqui, primeiro que o consórcio Nordeste não tem nenhuma dificuldade de ver aqui se pronunciar sobre essa compra e sobre outros assuntos. No entanto, o consórcio Nordeste, ele tem uma representação legal, que é o seu presidente, que inclusive já se colocou à disposição para vir aqui, independentemente da decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele viria aqui mediante um convite. Segundo, é muito claro que o poder de investigação dessa CPI, no que diz respeito a recursos transferidos para os estados, é claro no sentido de que tem que ser recursos que foram transferidos a título de enfrentamento à pandemia. Segundo, tem que ser recursos de transferência voluntária e do governo federal, obviamente. Eu entreguei aqui ao senador Girão, porque foi entregue na Secretaria da CPI, o documento que demonstra que os recursos que foram aplicados foram recursos dos governos estaduais, da chamada Fonte 100, à exceção do Estado da Paraíba, cujo recurso é da transferência fundo a fundo, portanto, transferência obrigatória. Isso, portanto, já eliminaria a possibilidade de investigação nossa dessa aquisição por parte do consórcio, que, aliás, já é resultado de processo que andou na Justiça Estadual e que está agora no STJ. Que está agora no STJ. Pois bem, além do mais, em relação a essa pessoa especificamente, ele ocupa um cargo no consórcio que é de secretário executivo do consórcio. Ele não é ordenador de despesa, ele não tem poder de decisão sobre a questão de contratos que foram realizados e ele não é funcionário de nenhum dos estados. O consórcio, na verdade, é uma figura jurídica que não tem recursos próprios, que não recebe dinheiro do governo federal, nem tem autonomia para aplicar como consórcio. Portanto, não caberia essa convocação. Por essa razão é que eu proponho que nós adotemos como solução a proposta apresentada pelo senador Rogério Carvalho que foi a de transformar pelo menos nesse caso em convite para que venha aqui o representante legal do consórcio que é o senador Wellington Dias. Então, é por essa razão que eu entendo que não cabe e essa decisão seria facilmente questionada e derrubada na justiça. Senhor presidente, para contraditar. só para dizer, senador Humberto, por mais que Vossa Excelência faça os argumentos, eu não vejo se é fonte 100, quando o Carlos Gabbas estiver aqui, eles veem assim, olha, isso é fonte 100, isso é fonte 200, isso é fonte 1000, isso não tem recurso federal, não houve nenhum tipo de problema. porque o que se passa parece que as pessoas não estão querendo que o Carlos Gabbas venha aqui e parece que tem alguma coisa a esconder. Eu acho que não, é bom ele vir. Perfeito. É bom ele vir, sabe por quê, senador Humberto? Parece que Vossa Excelência, aí, não é o seu caso, não é o seu caso, não é o meu caso. E tenho certeza que não é o caso do senador Otto. Conheço bem o senador Otto. Perfeito. Não é o caso de querer esconder nada, não. Então, eu acho que o Carlos Gabbas vai acabar, se ele tiver realmente argumento, ele acaba com essa historinha, olha, estão escondendo, porque isso já deu, sabe, isso já deu. As pessoas ficam querendo julgar a gente como o caso onde o secretário de saúde do Estado, eu e secretário de saúde do Estado do Amazonas, agora, veio aqui, não falou nada com nada, problema dele, não é meu, não. E como não é do seu e nem do senador Otto e de senador nenhum, do Nordeste ou do governador. Pela ordem, presidente. Só um minutinho, eu acho que eu estou fazendo uma defesa maior na trazida do Carlos Gabbas que vossa excelência eu posso fazer agora, mas eu passo a palavra vossa excelência. Não, eu só queria dizer que eu tenho todos os documentos aqui de que são verbas federais, auditório, auditoria da CGU, TCU, tenho tudo aqui mostrando isso. Então, eu queria só pedir para que a gente pudesse votar logo. Pronto, obrigado. senhor presidente, sendo assim para a gente acabar com essa conversa mole aqui, só um minutinho, só um minutinho. Eu retiro a contestação e nós votamos então. Nós votamos a favor, senhor presidente. Vamos votar a favor. Não tem problema. Vamos votar e vamos ouvir o governador. É isso, porque senão, quando vossa excelência faz a defesa e o senador Otto faz a defesa, deve até um questionamento. Nós estavam querendo só seguir a legalidade. levantar suspeita sobre o senador Otto na conduta dele, pelo que eu conheço, senador Otto, é uma injúria contra o senador Otto sem tamanho. Não, quando vossa excelência defende, parece que... eu não estou defendendo a figura do doutor Carlos Gávez, por sinal, eu conheço muito pouco. eu estou apenas, senhor presidente, senhor presidente, eu estou apenas em cima do que foi o ato publicado no diário oficial do presidente Rodrigo Pacheco. Se o senador Eduardo Girão tem provas de que tem recursos federais, pelo menos no meu estado não teve recursos federais. Eu tenho, inclusive, toda a prova que foi da fonte de arrecadação própria, fonte 100. Nos outros estados, eu não tenho informações. Agora, o que está no requerimento é exatamente transferência de recursos voluntários para os estados. Quando o senador Humberto Costa coloca a posição dele, não é também em defesa do que está errado ou o que foi feito errado, porque nós não estamos aqui para ter compromisso com o erro. mas vai de alguma forma fazendo uma convocação dessa quando não tem recursos. Senhor presidente, vai ficar difícil. Não, termina aí, eu espero. Olha, quando os dois estão falando não tem que parar. o caso em tela e o senador Humberto coloca o presidente do consórcio, que é o governador do estado do Piauí, está trazendo uma autoridade maior do consórcio, presidente do consórcio, para aqui vir debater. esse caso mesmo do senador Girão, e ele tem todo o direito, é claro, para a investigação, a investigação que foi feita no caso dos respiradores foi feita por determinação do governador da Bahia, Rui Costa, que é um governador que se elegeu com 78% dos votos e continua com a mesma popularidade, a pessoa de bem, o cara honesto, o homem honesto, acima de qualquer suspeita. Quem fez a investigação? A polícia civil da Bahia, determinada por quem? Pelo governador Rui Costa. Prendemos, foram presos os bandidos, cinco fraudadores de uma licitação, estavam presos lá. De forma inusitada, no Ministério Público do estado da Bahia, um promotor pediu a liberdade dos presos, uma coisa inusitada aconteceu, e um juiz deu a liberdade dos presos, que já estavam para confessar o crime e devolver os recursos que foram pagos num momento difícil da vida de um governador, faltando, tendo que comprar respiradores para colocar nos hospitais, porque não é fácil sentar na cadeira. O senhor sabe, foi governador e sabe que numa situação dessa natureza, para salvar a vida, às vezes, o momento de urgência pode levar a um caso dessa natureza. então eu não estou aqui para defender absolutamente a figura do senhor Carlos do Gabbro, que tem pouco conhecimento com ele. Estou apenas relatando os fatos, porque não foi a Polícia Federal que fez a intervenção, quem fez foi a Polícia Civil da Bahia, agiu, prendeu e, lamentavelmente, na história do Ministério Público, no meu estado, um procurador pediu a liberdade, o que nunca pede, pede para prender, pede para dar condução coercitiva, qualquer coisa dessa natureza, mas nunca para dar liberdade. Eu vou ouvir por último o senador Magojo e ele e vou voltar porque o convidado já está aí. Mas, presidente, eu gostaria aqui de mostrar as provas. Eu lhe peço, o mesmo tempo que o senhor deu para os colegas, para que eu possa mostrar as provas. Senhor presidente, eu vou fazer uma ponderação e, assim, espero com sinceridade que todo esse tempo de discussão paralelo que houve aqui não tenha sido motivado para se chamar ao plenário alguém que, de repente, pudesse dar um voto a mais para derrubar esse requerimento. Espero que não tenha sido. A cena que se movimentou aqui foi muito clara. Esse é um caso clássico. Eu ouvi argumentos aqui dizendo, olha, não deve chamar ele aqui, não deve investigar, porque já teve inquérito na polícia, já tem ação no STJ, tem convocado vindo a CPI que já passou por todo esse caminho e foi até condenado duplamente. Será que esse argumento realmente é argumento de fundo sustentável? Porque quem vai estar aqui hoje já passou, inclusive, por uma condenação e, ainda assim, a CPI o convocou para estar aqui. Então, esse argumento não se sustenta. Outro aspecto. Senhor presidente, a polícia civil... Por favor, vamos para o andamento. Olha, eu não sei por que se incomodam tanto. Quando a oposição fala, fala à vontade, o tempo que quer, o que quer, como quer. Quando alguém que pensa diferente começa a falar, a incomodação levanta. É um caso extraordinário. Mas eu quero, senhor presidente... É um caso de desperdício do tempo do cidadão brasileiro. Eu quero, senhor presidente. É um caso de desperdício de tempo, senhor presidente. quando é a oposição que está falando, aí não é desperdício de tempo. Aí está tudo certo. Quando é estratégia para chamar alguém para poder... Presidente, vou concluir a minha fala dizendo o seguinte, a vinda do senhor Gabas a esta CPI é algo que vai determinar se essa CPI realmente tem um lado. E não é o lado político, não. De ser contra o presidente, a favor do presidente. O lado da busca da verdade. Se tem ou não tem. E digo mais, tem um outro personagem que nós deveríamos trazer aqui, tem requerimento meu aí também. E que a Polícia Civil da Bahia também está investigando. E que por uma razão objetiva, afastaram ele do cenário para poder dar um ar de que, olha, foi feito justiça, o senhor ex-secretário Bruno Dauster. Necessário que ele venha aqui também porque foi responsável por um processo importante naquele Estado. Nesse momento, senhor presidente, acho que todos nós temos a compreensão da necessidade imperiosa de se trazer aqui o senhor Gabas para esclarecer os escândalos envolvendo o consórcio Nordeste. É a ponderação que faço a vossa excelência. Por último, senador, autor do requerimento, senador Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, presidente. Eu tive acesso a diversas notas técnicas produzidas pela Controladoria Regional da União, braço regional da CGU, na Bahia, em parceria com o Ministério Público do Estado da Bahia, nas quais ela faz uma análise depurada de despesas realizadas pelo consórcio Nordeste, bem como pelo governo da Bahia relacionados a enfrentamento da Covid-19. Na nota técnica, número 9 de 2020, de 3 de junho de 2020, que tenho aqui em mãos para mostrar, são dezenas de páginas assinadas por dois auditores federais de finanças e controle e que trata da compra de 300 respiradores, apontam-se diversos indícios de irregularidades nesta aquisição, entre eles, contrato eivado de vícios para respaldar a compra milionária dos respiradores pulmonares aqui referidos. Dois, falta de zelo na escolha da contratada para o fornecimento dos equipamentos. Não restou evidente o critério adotado para a escolha da empresa Ramp Care, que comercializa produtos à base de maconha, principalmente pelo fato do valor referente ao objeto do contrato ser 490 vezes maior do que o capital social da referida empresa, que era de apenas 100 mil reais e por não ser uma companhia do ramo de importação de equipamentos hospitalares. Não foi 3 identificado no portal de transparência ou disponibilizadas informações referentes à execução de verbas pelo consórcio nordeste, inclusive quanto aos gastos de covid-19, fato que fere a lei 13.979 de 2020, que determina a imediata disponibilização de contratações e aquisições em link específico no site da internet. Ainda segundo a nota técnica, a PGE da Bahia limitou-se a observar a habilitação jurídica e fiscal da contratada, deixando-se analisar a comprovação da capacidade técnica e operacional da Rampcare, que é uma companhia onde não há empregados, não há registro de empregados, não possuindo sequer endereço comercial e sim o endereço residencial em São Paulo, que eu mostro aqui para os senhores. eu mostro para os senhores a sede da empresa que é residencial nesse edifício aqui em São Paulo. Por favor, senhor senador, eu gostaria de concluir. O senador Marcos Rogério não se sinta perseguido, eu gosto de fazer essa ressalva. Nós temos dezenas de requerimentos, se cada requerimento for ser sustentado dúzias de vezes, a gente não chega em lugar nenhum. mas esse chama a atenção inclusive do seu Estado, de Sergipe. Eu gostaria de, inclusive vou falar de Sergipe aqui, vou falar de Sergipe se o senhor deixar, se o senhor permitir. Para concluir, senhor presidente, vai ser votado o requerimento, para concluir, mas eu preciso mostrar as provas, para concluir, vamos, 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 o pagamento executado, presidente, vamos votar, presidente, deixa eu concluir, presidente, o senhor não vai, toda vez que eu falo, o senhor corta a minha palavra. Toda vez que eu tento falar, o senhor corta a minha palavra. Eu preciso terminar, por favor, o pagamento executado de forma antecipada, 48 milhões de reais do povo nordestino, sem observância dos trâmites legais de execução de despesas publicadas e sem a existência de garantias de cobertura de danos, prejuízos decorrentes do contrato. Tal fato indicava desde o início alto risco de inexecução contratual. Para fechar, o pagamento do total contratado foi feito mediante transferência para o Banco Itaú. Sabe por quem? Pelos senhores José Hilton Gonçalves do Santos, diretor administrativo e financeiro do Consórcio Nordeste, e pelo senhor Carlos Gabas, secretário executivo do Consórcio Nordeste, em duas parcelas, no dia 7 e 8 de abril, portanto, antes da emissão da nota fiscal. O interessante dessa empresa aqui, para mostrar outro documento, presidente, está aqui a transferência no valor de 48 milhões de reais, e as notas fiscais estão aqui, eu vou encerrar, mas eu vou entregar esse documento para a imprensa daqui a pouco lá fora. O interessante, senador Marcos Rogério, é que essa empresa só teve duas notas fiscais em dois anos de trabalho, ou seja, muitos indícios que é uma empresa de fachada, e se essa CPI, que tem 82% de senadores, olha que detalhe, Jorginho Melo, você é uma raridade aqui, porque essa CPI, pouca gente sabe disso, 82% dos senadores que compõem essa CPI, entre titulares e suplentes, são, sabe de onde? Do Nordeste e do Norte do Brasil. Dez senadores do Nordeste, por isso que eu gostaria que a gente votasse votando pelo contra a corrupção aqui. Isso é razão de suspeição? Isso é uma irresponsabilidade? Isso é uma irresponsabilidade da sua parte, senador? Ô, senador Humberto, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus, a justiça de Bolsonaro. É, e a gente vai de jegue. Vai de jegue. Paraíba e Sergipe, que eu estou aqui com as provas. Eu estou com as provas da Paraíba e Sergipe. Se o senhor me der tempo, eu posso concluir. Se o senhor me der tempo, eu posso concluir. Não, não, senador. O senhor me desculpa. Agora é o seguinte, só um minutinho, senador. Eu vou ser muito rígido a partir de agora quando eu estiver presidindo. Aqueles senadores que pegam e trazem um catatau para ler o que a assessoria escreve e nem sabem, às vezes, o que está escrito ali e passam 15 minutos lendo, depois vão fazer as perguntas, isso acabou. 15 minutos para todos os senadores, independente de oposição, situação, direita e esquerda. E mais, questão de ordem levantada em três minutos. Três minutos. Questão de ordem, três minutos, marcou, eu vou encerrar. Porque se não, eu vou ter que pegar aqui, as pessoas vêm para cá para fazer uma pergunta, eu não vou citar senadores aqui, lê um textão, está certo? lê um textão, defende quem quer que seja e depois, no final, já quando expira o tempo, ele faz duas, três perguntas para ficar 20, 25 minutos. Então, a partir de hoje, eu peço aos colegas, senadores e senadoras que não ultrapassarão 15 minutos. Quem não fizer a pergunta antes, vai ficar assim, e não peçam para mim, senador, me dá mais um minuto, não darei, serei muito rígido. Sabe por quê? Porque esse tipo de coisa só faz atrapalhar, o convidado nosso, o convocado, está aí fora, e nós estamos aqui. Vamos em votação, por favor? Presidente, questão de ordem, presidente. Questão de ordem, questão de ordem. Apresento questão de ordem com o esteio dos artigos 306 e 153 do Regimento Interno do Senado Federal, associado ao artigo 252 do CPP. Há de se ressaltar que uma das principais competências das comissões parlamentares de inquérito é a sua correlação com o processo penal vigente no país. O que queremos reforçar é que nos casos de CPIs, os parlamentares que exercem funções atípicas a deslegislar, acabando por exercer a função de investigadores, as comissões parlamentares de inquérito criadas dentro do parlamento se assemelham às instruções probatórias de juiz, ou seja, seus atos são fundamentais para definir o indiciamento ou não dos investigados. Tanto o Regimento Interno do Senado Federal quanto a Constituição Federal exigem das suas autoridades a aplicação do princípio da impessoalidade e moralidade nos atos que possam ser praticados também pelos seus agentes públicos. Esse princípio constitucional deve ser obedecido não cabendo discricionalidade no momento da sua aplicação. O princípio da impessoalidade é tão importante que em diversas passagens do Regimento Interno está tipificado como dever do senador em abdicar-se da votação quando o parlamentar tiver interesse pessoal no caso em questão. Artigo 306 do Regimento Interno do Senado. Em verbos, artigo 306. Nenhum senador presente à sessão poderá excusar-se de votar, salvo quando se tratar de assunto em que tenha interesse pessoal, devendo declarar o impedimento antes da votação e sendo a sua presença computado para efeito de quórum. Artigo 153 também do Regimento Interno do Senado Federal, inserido no capítulo 14, ao tratar da matéria atinente às comissões parlamentares de inquérito e seus processamentos, preconiza que, artigo 153, nos atos processuais aplicar-se-ão subsidiariamente às disposições do Código de Processo Penal. Desse modo, e tendo em vista as previsões alencadas no Código de Processo Penal, que é a norma a ser aplicada de forma subsidiária, consoante expressa do Regimento Interno, verifica-se o artigo 252 do referido diploma processual. O juiz, para concluir, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou ao fim da linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive faz parte ou diretamente do interessado no feito. Para encaminhar o pedido para o senhor aqui, nessa questão de ordem, pode-se perceber que, intrinsecamente, o princípio da impessoalidade perder as regras internas do Senado da República, bem como da legislação penal e própria da Carta Magna. E, dessa forma, impera ser respeitado. Não é segredo para ninguém que o senador Renan Calheiros relatou... Presidente, peraí, peraí, não, não, peraí, eu estou com o Twitter, eu estou com o Twitter do senador Renan Calheiros aqui, ele se declarou impedido para votar, foi colocado. Presidente, acabou o seu tempo, eu só queria que fosse cumprida a palavra. Acabou o seu tempo. Só queria que fosse cumprida a palavra. Acabou o tempo. Sr. Presidente, Vossa Excelência, acabou o tempo, eu dei três minutos, passou dos três minutos. Não, Presidente, Acabou o tempo. Presidente, o regimento disse, Presidente, o tempo regimental para a questão de ordem é cinco minutos. Pois é, mas eu estipulei três agora. Ué, Vossa Excelência está acima do regimento, Presidente? O plenário é maior do que o regimento. Não, Presidente, Vossa Excelência não deliberou sobre isso e não deliberou sobre o regimento. Sr. Presidente, coloque na votada. Presidente, o regimento, presidente, o regimento, isso claramente. Vossa Excelência, você devia ter questionado a hora que eu falei. Não, Presidente, Vossa Excelência não pode mudar o regimento como quer. O plenário pode. Não pode, Presidente. Pode. Não pode, Presidente. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, Presidente. Presidente, quando eu comecei a falar, Presidente, não faça isso, não faça isso. Faça chamada, não faça isso. Eu concordo com Vossa Excelência com relação à disciplina. Um parágrafo para terminar. Eu concordo com Vossa Excelência com relação à disciplina. Ele agradeço, mas não pode, ele está atropelando o regimento. Senador Martins, ele está concedendo para eu terminar, eu lhe agradeço. Não é segredo para ninguém que o senador Renan Calheiros, relator dessa CPI, é pai do governador do Estado do Alagoas, unidade federativa que compõe o consórcio Nordeste, que, portanto, também participou da frustrada e provavelmente fraudulenta compra de 300 ventiladores pulmonares em face da empresa Ramp Care. Matéria tratada no requerimento número 102, 633, senador Ciro, e 682 também do senador Marcos Rogério. Ademais, o próprio relator dessa comissão já declarou em seu Twitter, está aqui o Twitter, no dia 23 do 4 de 2001, às 16h50. Abre aspas, desde já, me declaro parcial para tratar qualquer tema na CPI que envolva Alagoas. Não há sequer indícios quanto ao Estado, mas a minha suspeição antecipada é decisão de foro íntimo. Por isso, defendo e argu a vossa excelência que o senador Renan Calheiros se declare impedido de votar o tema que envolve os requerimentos número 102 de minha autoria e os requerimentos 633, 682 de autoria, respectivamente, dos senadores Marco Rogério e Ciro Nogueira. Caso vossa excelência rejeite a presente questão de ordem, requeiro que a mesma seja submetida à deliberação do plenário desta Casa no termo dos artigos 405 do Regimento Interno do Senado Federal. Muito obrigado. Eu vivi para ver um colega senador tentar impedir outro colega de votar. Eu vivi para ver isso. Só um minutinho. Primeiro que essa questão de ordem já foi votada aqui. Está certo? Isso foi votado lá atrás. Vossa excelência, inclusive, foi até para a justiça e perdeu na justiça. Então, essa questão de ordem, tu tem que explicar para a tua assessoria que essa questão de ordem, só um minutinho, senador, você falou, peraí, agora me ouça. Senador me ouça, senador me ouça. Por favor. Escuta o seu assessor aí. Explica aí para ele, amigo. Explica. Presidente, o que o senhor está fazendo, presidente? O senhor dá nota para cada senador aqui. Respeite os senadores. Aqui não é escolhendo o professor Raimundo, não. Não é escolhendo o professor Raimundo, não. Respeite os senadores. Você seria um mau aluno. O senhor faz o que quer aqui dentro. Você seria um mau aluno. O senhor faz o que quer aqui dentro. O senhor me manda. Presidente, eu acho que propositadamente querem atrasar um depoimento. Então, não vamos cair na corte. Bora votar. Bora votar. Querem ouvir o que o governador tem a dizer. Só um minutinho. Eu só vou responder a questão de ordem do senador Eduardo Girão. Essa questão de ordem já foi votada e o senhor já fez essa questão de ordem aqui pedindo impedimento. Depois veio aqui o senador Marcos Duval e fez a mesma coisa e eu indeferi. então é a terceira vez que eu estou indeferindo a suspeição do senador que tem as mesmas prerrogativas que qualquer um de nós aqui senador Renan Calheiros. Veja bem. Então, essa sua sua suspeição que a vossa excelência coloca já foi colocada isso já foi julgado por um juiz de primeira instância já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. está certo? E a vossa excelência insiste. Então, veja bem. Quando o senador Renan colocou essa questão isso foi antes das decisões judiciais que foram dadas e antes das questões de ordem colocadas. Então, isso para a gente é ponto pacífico já. Então, a vossa excelência fez aí os argumentos ultrapassou em muito tempo que nós tínhamos estipulado aqui. Então, vou colocar em votação e vou rejeitar porque não é a primeira vez senador Eduardo Girão que o senhor levanta essa mesma questão de ordem. O senhor pode até ter colocado outras palavras mas é a mesma questão de ordem. E eu tenho uma memória muito boa senador mas muito boa mesmo. Então, ele está rejeitado agora eu coloco em votação como a vossa excelência pediu para colocar em votação em votação a questão de ordem aqueles que não aceitam a questão de ordem do senador Girão permanecem como estão. Aprovado. A unanimidade. Deixa eu fazer uma ponderação. Não, senador. Está bom, senador. Você me desculpa. Está bom, senador. Por favor. Senhor presidente, só... Meu amigo, por favor, senador. Não, não vou polemizar não. Eu só vou votar esse requerimento e vou chamar o convidado e depois a gente bota os outros requerimentos. Ainda hoje. Ok. Não, só vou votar esse. Em votação... A minha votação foi contrária, viu? Não, senador. Eu quero trazer o convidado que já está uma hora esperando a gente. Eu quero trazer o convidado mas tudo que eles querem é que nós não votemos os outros requerimentos. É, por quê? Não é possível. Vamos votar hoje ainda, senhor. Ele começou a sessão aqui pedindo para inverter a ordem. Vamos inverter a ordem. Então, nós não podemos prejudicar o resultado de uma comissão em votação a convocação do senhor Carlos Eduardo Gavras. Os senadores que aprovam permaneçam como estão. Quatro. O traço cinco e o senador já de seis. Votação nominal, senhor presidente. Pois não. Votação nominal. Senador Eduardo Braga não se encontra. Senador Renan Calheiros. Não. Não. Senador Ciro Nogueira. Sim. Senador Eduardo Girão. Não, não. Eu sou claro, presidente. Ah, senador Jader Barbalho. Senador Jader Barbalho. Não. Onde é a voz dele, presidente? Oi? Onde está a voz dele? Ninguém ouviu. Eu também não ouvi a voz dele. Abre aqui. Está aqui na... Bota a imagem do senador Jader Barbalho, por favor. Bota aí. Aí. Senador Jader Barbalho. Não. Ouviu agora? Duvidar do presidente. Duvidar do presidente. Por favor. O senador Jader Barbalho já disse não, pô. O pessoal ainda... Você ouviu, né, Ciro? O Ciro aí está aí. Não, só ouvimos, presidente. Não ouvimos. Vimos. Gente, pelo amor de Deus. Senador Eduardo Girão. Sim. Meu voto é sim, só ratificando, presidente, que o senador Renan Calheiros postou no dia 23 de abril no Twitter. Foi antes. A decisão foi antes. A postagem foi depois. Senador, senador Tássio Gereissati. Não. Não. Senador Otto Alencar. Não, senhor presidente. Senador Marco Rogério. Sem blindagem, senhor presidente. O voto é sim pela convocação do senhor Carlos Gabbas. Senador Jorginho Melo. Sim, presidente. Senador Randolfo Rodrigues. Não, senhor presidente. Falta Humberto. Senador Humberto Costa. Não, presidente. Seis a quatro. Não. Está rejeitado o requerimento. Convocação do representante da Agência do Brasil, senador Alessandro Vieira. Em votação. Os que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Convocação do deputado Fausto Vieira dos Santos. Tem muito a explicar aqui na CPI. E Péxio Rodrigues do Nascimento, ambos deputados estaduais do Estado do Amazonas. Do senador Marco Rogério. Em votação. Os que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Convocação do Francisco Emerson Maximiliano, sócio da Precisa Medicamentos. Em votação. Os que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Transferência de sigilo já foi votado. Senhor presidente. Agora está faltando aqui a quebra de sigilo. Só em relação a... Em relação... Já foi votado? Já? Agora eu vou convidar o ex-governador Itzu Itz. Agora, retirada daqui a MS? Foi retirada a MS a transferência de sigilo? Presidente, tem informações complementares que vamos receber e caminharemos a V. Exª. Senhor presidente, eu queria fazer uma sugestão como uma questão de ordem. Eu sugeriria a V. Exª, me perdoe, que nós tirássemos um dia da semana para fazer reunião administrativa, sem que a gente comprometesse aqueles depoimentos que são feitos. Então, um desses dias, nós nos reuniríamos só para votar requerimentos, convocações, enfim. À medida que o tempo for passando, isso vai se tornando desnecessário. Mas, por enquanto, veja que nós perdemos aí quase duas horas do depoimento do governador Itzel. Fica, aliás, não como uma questão de ordem, como uma sugestão... Presidente, rapidamente, Presidente. Só para comunicar a V. Exª, na verdade, até ajustar com a V. Exª, que alguns requerimentos de quebra de sigilo que necessitamos apreciar é para a V. Exª pautar na reunião, conforme, inclusive, a orientação do senador Humberto, mais adequada à administrativa, porque essas quebras de sigilo são necessárias para a SCPI. Sr. Presidente, Omar Aziz, antes do início do depoimento, eu lhe peço 30 segundos só para um esclarecimento, referente ao Estado de Sergipe. O Estado de Sergipe, que foi mencionado pelo senador Eduardo Girão, é governado por um... Belivaldo Chagas, governador do seu partido, PSD. Eu sou opositor, entendo que o governo tem problemas gravíssimos, mas, particularmente neste ponto, o recurso utilizado foi estadual. Eu não sou oportunista, eu não estou aqui para fazer brincadeira, as coisas são muito sérias. O recurso que foi enviado ao consórcio nordeste, por parte do Estado de Sergipe, foi estadual. Um escândalo, tem desvio, o Estado foi prejudicado, mas não é esse o espaço. Sr. Presidente, já que ele citou meu nome, eu queria colocar. O senador Alessandro Vieira, o senhor sabe que não é verba estadual, é federal, o senhor sabe, porque, inclusive, foi estornado, foi feito o pagamento e foi estornado justamente para burlar. Mas a Paraíba, por exemplo... A Paraíba, o senhor fale com os paraibanos. Não, mas no Sergipe. Quando for falar de Sergipe. Não, mas no Sergipe. E quando for falar de combate à corrupção, o senhor faça isso com a responsabilidade que o tema exige. O tema exige que a gente não blinde ninguém. O termo exige que a gente busque a verdade, seja do governo federal, do governo estadual, do governo estadual... Presidente, querem atrasar o depoimento do governador Witzel. Não sei o que é que estão temendo que o governador Witzel fale aqui. Vamos deixar o governador falar. Eu quero aqui cumprimentar o ex-governador Wilson Witzel. É um prazer tê-lo aqui, esse governo. A comissão foi notificada à decisão do ministro Lunes Marques, do habeas corpus número 203, 227. Impetado em favor do depoente Wilson Witzel, com o seguinte dispositivo. Defira o pedido do habeas corpus para dispensar o paciente, caso queira, de comparecer perante a CPI da pandemia e em caso de opção pelo não comparecimento, pelo comparecimento, aliás, garantido, o direito ao silêncio a não assumir a compromisso de falar a verdade em razão da condição de investigado e não de testemunha e a assistência de advogados. Esclareço que o direito de não comparecer exercido pelo depoente não resultou na sua condição de ex-governador, que é objeto de ação de descumprimento de preceito fundamental próprio, mas não a sua condição de investigado. Por isso, V. Exª está albergado por habeas corpus. Por essa razão, não é obrigado a prestar compromisso de dizer a verdade, mas pode fazer o mesmo tendo sido classificado como investigado, se assim desejar. V. Exª gostaria de prestar esse compromisso? Senador Maci, Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Senador Renan Calheiros, em nome dos quais eu cumprimento todos os demais integrantes dessa duta CPI. A minha condição aqui é única e exclusivamente de esclarecer a verdade. O meu compromisso sempre foi, como juiz federal, como defensor público, servidor há mais de 30 anos, falar a verdade. Então, não tenho medo da verdade, estarei aqui à disposição. Evidente que os advogados que me acompanham têm estratégias para a defesa dos processos e, eventualmente, eles podem me pedir para não falar sobre determinada questão que será submetida a requisições e pedidos na esfera criminal lá no Rio de Janeiro. Então, por uma questão de respeito aos profissionais, eu, apesar de ter sido juiz federal, eu respeito que eles estão advogando, então eu não posso contrariar as orientações dos advogados. Mas, tenho certeza que não haverá problema em responder toda e qualquer pergunta aqui na CPM. Muito obrigado. Obrigado. Então, vou passar. Vossa Excelência, teria 15 minutos para falar, ou quer que eu passe diretamente ao senador Renan Calheiro como relator? Senhor presidente, seria importante fazer uma breve explanação sobre os fatos. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, prestar a minha solidariedade ao povo brasileiro. O senador Renan está ali com a quantidade de vítimas dessa pandemia, uma triste realidade que o nosso país enfrenta, que certamente poderia ter sido reduzida caso nós tivéssemos uma melhor organização, melhor entendimento, melhor diálogo entre o governo federal e os governadores dos estados. Então, inicialmente, quero deixar aqui a minha solidariedade a todos os mais de 450 mil mortos e certamente isso tem sido doloroso para todas as famílias, inclusive pessoas próximas a mim que já faleceram. E, diante desse contexto da pandemia que se inicia praticamente no mês de março de 2020, eu quero dizer, senhor presidente, que nós governadores, desde o início do controle da pandemia, buscamos tomar as medidas de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde. a partir do momento que os governadores e os prefeitos sentiram a necessidade de seguir orientações eminentemente técnicas dos órgãos de saúde internacionais e internos. Nós, governadores, pedimos ao presidente da República diversas vezes, e, se não consta ainda da CPI, é importante que todas as cartas que os governadores fizeram sejam encaminhadas a essa CPI e constem do relatório, porque fizemos várias reuniões suplicando ao presidente da República que nos atendesse, que nós pudéssemos conversar para poder encontrar soluções em conjunto, soluções que outros países encontraram. Países como a Espanha, como a Itália, tiveram dificuldade para o controle da pandemia e que tem um sistema de saúde muito melhor do que o nosso. Países como a Inglaterra, países como a Alemanha, mas, infelizmente, no caso do Brasil, a nossa situação foi absolutamente diversa disso. Os governadores, prefeitos de grandes capitais, prefeitos de pequenas cidades, ficaram totalmente desamparados do apoio do governo federal. Isso é uma realidade inequívoca que está documentada em várias cartas que nós encaminhamos ao presidente da República e o Fórum de Governadores que eu integrava como um dos organizadores ao lado do governador João Dória, fizemos vários pedidos ao presidente para reunião. Nas poucas reuniões, salvo engano, foram duas reuniões que nós tivemos com o presidente. foram reuniões em que o que se percebeu foi a politização da pandemia, o governador Dória foi frontalmente atacado na reunião de uma forma descortês. Eu fiz pedidos para que nós pudéssemos, ainda no início da pandemia, ter uma ação do governo federal conjunta, porque outros países, e é preciso, senhores senadores, não olhar para uma cidade isoladamente, para um estado isoladamente, e os senhores vão entender isso, porque o contexto não é específico de uma região, é a questão nacional. Se o Brasil tivesse, através do governo federal, não sido negacionista, o governo, o presidente da República, a determinação para que o Itamaraty negociasse com os governos chineses, alemães, até mesmo os Estados Unidos, para que nós pudéssemos trazer para cá os respiradores, os insumos, e agora nós estamos vendo a questão da vacina, os governadores, e aqui está se falando do consórcio do Nordeste, nós não teríamos ficado à mercê das alternâncias dos preços nos mercados internacionais. Então, não é simples, senhores senadores, senhoras senadoras, chegar aqui na CPI e falar o governo do Estado do Amazonas, o consórcio do Nordeste, o governo do Rio de Janeiro, compraram respiradores superfaturados, porque é preciso fazer uma análise dos valores que eram praticados no mercado internacional e que nós, governadores, ficamos totalmente desaparelhados para poder comprar esses equipamentos. E, aqui foi mencionada a Lei 13979, no seu artigo terceiro, inciso sétimo, o governador poderia até requisitar, não precisa de licitação, não precisa de procedimento nenhum, ele podia simplesmente requisitar, mas requisitar aonde? Como é que eu vou requisitar o governo da China receber respirador? Isso é uma negociação internacional e não foi feita. E eu quero que os senhores agora me deem uma atenção especial pelo que eu vou falar. O governo federal, para poder se livrar das consequências do que viria com a pandemia, criou uma narrativa. Foi uma narrativa pensada, estrategicamente pensada. Os governos estaduais ficariam em situação de fragilidade, porque não teriam condições de comprar os insumos respiradores e, inclusive, atender os seus pacientes no sistema único de saúde, que, embora seja um excelente sistema para o país como o nosso, tem dificuldades. Então, o que ficou claro é que a narrativa construída pelo governo federal foi para colocar os governadores numa situação de fragilidade, porque os governadores tomaram as medidas necessárias de isolamento social. Isso tem repercussões econômicas. E eu quero lembrar os senhores e as senhoras senadoras que, no dia 13 de março de 2020, eu fui o primeiro governador a decretar o isolamento social de forma contundente a fim de que nós pudéssemos controlar a pandemia no Rio de Janeiro, que é um dos estados brasileiros que têm o maior índice de contaminação nas comunidades em razão das deficiências dos habitantes daquelas regiões. Nós temos o maior índice de tuberculose que está registrado e índice de tuberculose nas comunidades, senador Randolfo, que é maior do que em países da África. Então, a minha situação como governador do estado do Rio de Janeiro era crítica e nós não conseguíamos diálogo com o presidente, o presidente não dialoga comigo, como é que você tem um país em que o presidente da república não dialoga com o governador de estado e o presidente deixou os governadores à mercê da desgraça que viria. O único responsável por os 450 mil mortos que estão aí tem nome endereço e tem que ser responsabilizado aqui no Tribunal Penal Internacional pelos fatos que praticou. E eu quero dizer continuando nessa linha. A narrativa que foi criada foi a narrativa de que os governadores vão destruir os empregos porque sabia o senhor presidente da república que o isolamento social traria consequências graves na economia. E eu avisei a ele avisei a ele na reunião o senhor presidente precisa liderar sentar na cadeira de presidente e não ficar fazendo motossiata carriata porque o que nós vimos no Rio de Janeiro foi vergonhoso. Carriata senhor presidente Omar Aziz carriatas me desafiando e fazendo com que a população ficasse contra o governador e os prefeitos porque decretaram as medidas de isolamento. Ele veio aqui para fazer um comício e o governador ele veio aqui para fazer comício eu tenho prazo para falar senhor senador e eu estou fazendo a minha defesa. Senador Jorginho estou fazendo a minha defesa eu sei que incomoda mas é a verdade. O convidado inclusive ele tem uma decisão judicial que ele não precisa nem estar aqui hoje. Ele veio aqui para fazer a decisão está claro? na hora que vossa excelência e vossa excelência é uma pessoa muito educada e todos nós sabemos disso vamos ouvi-lo e aí todo mundo poderá contestar e fazer as perguntas senhor senador eu agradeço a oportunidade mas eu não estou aqui para fazer comício eu estou aqui para falar a verdade e a verdade vossa excelência terá a oportunidade de me indagar da forma como entender pertinente neste momento eu estou falando a verdade doa quem doer eu fui caçado num mandato em que eu fui eleito com 4 milhões e 600 mil votos num tribunal de exceção o que aconteceu no Rio de Janeiro é uma vergonha para a história do Brasil um tribunal de exceção um tribunal que foi totalmente parcial se o senador olhar o senador como é o seu nome senador Jorginho olha a emenda do do tribunal especial misto sabe o que está escrito na emenda que o governador Witzel supostamente praticou isso ou aquilo como é que um governador pode ser caçado no seu estado por uma emenda que diz que ele supostamente praticou isso ou aquilo as provas periciais forem deferidas isso é uma vergonha para o Brasil isso é uma vergonha internacional porque as pessoas lá fora sabem quem é o governador Witzel e eu quero continuar nessa narrativa que foi estabelecida pelo governo federal para destruir e perseguir governadores e prefeitos e eu disse no dia que foi a primeira busca e apreensão senador Omar na minha residência eu disse eu sou o primeiro outros virão e nós estamos assistindo que as investigações e eu estou falando com quem tem a experiência de 25 anos de magistério no direito penal e no processo penal eu estou falando com quem tem a experiência que foi juiz criminal durante mais de 10 anos e juiz federal por 17 defensor público eu estou falando com quem tem a experiência profunda de conduzir processo penal o processo penal contra mim é uma vergonha as investigações que foram realizadas se analisadas a fundo e vão ser no momento oportuno vai se verificar que são investigações que foram conduzidas para o lixamento moral e forçar o estado do Rio de Janeiro os deputados a fazer o impeachment tudo isso para dar corpo senador Humberto a narrativa do governo federal a narrativa do governo federal de que os governadores aproveitaram a pandemia para destruir emprego e para acabar e acabar com desviando o recurso da saúde eu tenho certeza que se nós investigarmos os recursos que foram destinados ao estado do Rio de Janeiro senador Renan vai ser verificado que não houve desvio nenhum de recursos durante a pandemia se tivesse o governo federal adquirido os respiradores se tivesse o governo federal liderado o combate à pandemia de forma séria de forma contundente eu tenho certeza que nós não teríamos chegado aonde nós chegamos infelizmente eu não teria sido caçado no Rio de Janeiro e nós estaríamos numa situação muito diferente e o Brasil avançando então eu não vou me estender demais mas eu quero agradecer aos meus advogados que aqui estão o doutor André Espanhol o doutor Bruno Obernaz Diego Carvalho o Emílio Marques o doutor Eric Trotti porque estão trabalhando de graça não estão aqui por dinheiro estão aqui como profissionais que defendem a democracia e que acreditam que o nosso trabalho foi um trabalho sério e sem mais delongas mas é importante também mencionar que a narrativa do governo federal ela vai mais além além de dizer que os governadores estavam destruindo empregos que os governadores estavam destruindo a economia e eles aproveitaram para fazer desvios de dinheiro público e em relação às investigações senhor senador senhor presidente senhor senadores eu tenho aqui todas as as delações que foram feitas do senhor Edmar Santos do senhor Edson Torres a delação é o pau de arara moderno o sujeito é preso aí ele vai e remonta uma história com fatos da imprensa para dizer como fez outros aí delatores e nós estamos vendo aí agora em relação ao que aconteceu com o presidente Lula a anulação de um processo onde o juiz está sendo reconhecidamente lamentavelmente porque foi meu colega como parcial isso é muito triste para a história da república porque amanhã senador Humberto vai ser reconhecido da mesma forma só que até lá quem que paga o tempo que o o governador Vítcio foi cassado o tempo que o presidente Lula perdeu preso quando não poderia estar preso naquelas circunstâncias e eu quero aqui dizer claramente que existe uma cautelar criminal 35 essa cautelar 35 ela investigou várias OS no Rio de Janeiro várias OS só que incrivelmente a investigação das OS parou simplesmente senador Humberto Costa está aqui a medida cautelar 35 ela tem uma relação de OS que eu vou encaminhar aqui o nome dessas OS que esta CPI pode e deve fazer a quebra de sigilo dessas OS porque ali nós vamos encontrar para onde está indo o dinheiro isso pode declinar as empresas para essa CPI pode declinar no nome das empresas agora essas OS constam da medida cautelar 35 e incrivelmente após a minha cassação e eu quero deixar claro aqui que eu fiz uma auditoria em todas as OS em 2019 um ano de auditoria e o meu objetivo era intervir nas OS e tomar as providências para moralizar as OS no Rio de Janeiro porque a maior máfia do Rio de Janeiro é da saúde e eu entrei com o objetivo de coibir os desvios na saúde e regularizar a situação das OS com OS sérias ou então com a Fundação Estadual de Saúde e essas OS senador Andorff eu vou te dar o nome aqui eu vou te dizer um fato curioso o meu impeachment foi pautado em duas questões a primeira de que eu dei uma decisão favorecendo uma OS essa tomada OS Unir incrivelmente a OS Unir ela foi uma OS que foi descredenciada pelo infelizmente ex-secretário que foi surpreendido com 18 milhões de reais em espécie infelizmente eu não poderia saber porque o doutor Edmar não tinha sinais exteriores de riqueza e somente depois que a investigação veio à tona ele acabou sendo surpreendido eu eu o convidei para ser secretário porque era médico diretor do PDNES querido entre os médicos e muitos se surpreenderam com o desvio ético dele embora ele do ponto de vista profissional eu não tenho o que reclamar do senhor Edson do senhor Edmar Santos agora quando a Unir foi descredenciada e eu achei estranho o descredenciamento da Unir eu fui juiz juiz não está obrigado a seguir parecer de procurador nem de promotor eu tenho meu livre convencimento e eu entendi que o processo da Unir estava estranho agora a minha decisão é questionada que não foi encontrado um centavo comigo não tem um centavo encontrado nas minhas contas agora que o senhor Edmar foi encontrado 10 milhões de reais em espécie a palavra dele vale mais do que a minha e o senhor Edmar tirou a Unir e colocou no lugar da Unir a AOS Associação Filantrópica Nova Esperança que está na medida cautelar 35 essa associação filantrópica Nova Esperança ela não foi investigada e continua operando no Rio de Janeiro eu saí a AOS ficou então se eu queria impedir a AOS de fazer algum tipo de de corrupção eu saí a AOS ficou não foi só ela essa AOS Nova Esperança tem a AOS Nova Esperança a AOS filantrópica Nova Esperança assumiu várias UPA no Rio de Janeiro depois tem o hospital psiquiátrico Mahatma Gandhi doutor Wilson o senhor tem alguma ideia por que essas AOS não foram investigadas senador Omazes a investigação contra mim ela era direcionada era para atingir o governador vice todos os que ficaram ao redor teve busca e apreensão na casa do presidente da Lerja teve busca e apreensão na casa do vice-governador que na dia da busca e apreensão ele estava aqui em Brasília o vice-governador que me substituiu estava aqui em Brasília no dia da busca e apreensão dele o que ele estava fazendo aqui ele não me contou até hoje eu não autorizei ele vir aqui e falar em meu nome porque vice-governador não faz nada sem o governador mandar está na Constituição do Estado do Rio de Janeiro eu não mandei o vice-governador vir para cá ele estava aqui em Brasília não me disse o que estava fazendo em Brasília e isso eu acho que mereceria uma quebra de sigilo para saber o que ele estava fazendo em Brasília na véspera do meu na véspera da busca e apreensão no Palácio Laranjeira e em relação às OS eu queria só continuar a relação aqui Hospital Mahatma Gandhi Hospital Mahatma Gandhi de novo na outra UPA Instituto Lagos ILR Instituto Mahatma Gandhi de novo todas elas entraram no lugar da UNIR e detalhe alguma dessas OS tem classificações técnicas piores do que a própria UNIR Instituto Diva Alves do Brasil eu vou passar depois senador Aziz todas essas essas questões aqui das UPAs Associação Filantrópica Nova Esperança de novo assumindo uma UPA aqui a UPA da Tijuca assumida assumindo a Viva Rio a Viva Rio assume a UPA da Tijuca e aqui na medida cautelar 35 nós temos aqui na medida cautelar 35 na página aqui na no depoimento do senhor Edson Torres o senhor Edson Torres diz o seguinte aqui no depoimento do senhor Edson Torres prestada ao Ministério Público o Edson Torres é um criminoso quanto mais no Rio de Janeiro um criminoso que está solto senador senador Renan o Edson Torres ele é um réu confesso ele vem praticando crimes na área da saúde do Rio de Janeiro há muito tempo ele confessa os crimes as empresas dele não são bloqueadas eu se fosse juiz federal do caso teria bloqueado as empresas bloqueados os bens dele e o senhor Edson Torres está solto as empresas estão funcionando e aí eu pergunto como é que o Ministério Público Federal não pediu o bloqueio das empresas não pediu o bloqueio dos bens do senhor Edson Torres e não impediu que essas empresas essas OS aqui funcionassem eu achei estranho como magistrado ver um membro do Ministério Público não pedir aquilo que se espera que alguém peça numa investigação como essa eu estou falando tenho 10 anos experiência como juiz criminal a OS solidário Nova Esperança Mahatma Gante Gnosis e Dab diz o senhor Edson Torres que essas OS faziam parte de um grupo que dava o bendito do caixinha e eu estou pedindo senhores senadores senadoras que faça a quebra do sigilo dessas empresas para saber para onde foi o dinheiro porque para mim não foi para mim não foi um centavo mas eu quero saber para onde foi o dinheiro quem é que financiou o meu impeachment o meu impeachment foi financiado por essas OS e alguém recebeu esse dinheiro e quem recebeu eu fico extremamente preocupado porque pode ser inclusive do sistema de justiça do país então eu estou preocupado com isso daqui e eu preciso que seja investigado e diz o senhor Edson Torres que esse grupo pagava essa propina de 3 a 6% depois ele diz na página 5 do depoimento dele que o depoimento declara que teve conhecimento que houve repasse da alerje para a Secretaria de Saúde que das recursos foram administrados exclusivamente por Edmar e pelos deputados da alerje quanto da sua distribuição e aqui um aparente veja na medida que o Ministério Público Federal pede a busca e apreensão na casa do vice-governador a busca e apreensão na casa do presidente da alerje a busca e apreensão na casa do relator do meu processo de impeachment o deputado estadual Bacelar todos foram colocados a coda no pescoço eu aqui trago essa CPI a seguinte questionamento o meu impeachment acontece de uma forma totalmente acelerada sem que o devido processo legal fosse me garantido essas pessoas o presidente da Assembleia Legislativa o vice-governador o relator do meu processo de impeachment lá alerje todos investigados com a coda no pescoço e ao final quando eu sou cassado isso daqui simplesmente acabou morreu não tem mais investigação isso é ou não é indício de parcialidade e de perseguição política ao governador de estado agora eu vejo aqui nessa CPI se falar que quer investigar governador de estado a investigação governador de estado é só dar a narrativa do governo federal de que os governadores aproveitaram a pandemia para roubar quero dizer mais para concluir os governadores não são ordenadores de despesa governador não tem obrigação de ficar conferindo o contrato e no processo de impeachment eu fui condenado isso é um risco aqui quem não vai ser governador um dia vai ser governador eu quero saber o seguinte se quem for governador vai conferir o contrato vai conferir o pagamento que foi feito a B ou C ou D e no processo de impeachment eu fui condenado doutor Bruno por omissão omissão de ter fiscalizado a obra do hospital de campanha como é que eu posso ser condenado por omissão como governador se eu mandei todos os órgãos técnicos trabalharem ou seja eu estou aqui agradecendo a oportunidade mais uma vez de falar o povo brasileiro que o governador do estado do Rio de Janeiro foi perseguido vergonhosamente por instituições que não poderiam se politizar e se investigar eu não tenho poder senador Randolph de investigar mas vossas excelências tem vossas excelências tem o poder de investigar e aqui já se foi falado que os membros então a CPI tem poderes inerentes ao de magistrado de juízes com algumas limitações obviamente mas eu digo inclusive senador Randolph que a CPI pode deferir sob segredo de justiça e aqui vai uma sugestão sob segredo de justiça deferir com o apoio do Supremo Tribunal Federal medidas cautelares de busca e apreensão de celular de documentos de forma sigilosa com apoio do Supremo para nós sabemos quem é que está por trás do meu impeachment porque por trás do meu impeachment estão aqueles que se aliaram a esse discurso esse discurso de perseguição aos governadores e eu só fui o primeiro porque depois de mim outros governadores foram atingidos por essas investigações superficiais rasas e que agora estão fragilizando os governos estaduais esse é um objetivo de enfraquecimento do Estado Democrático de Direito e nós não podemos permitir isso o Senado tem hoje o dever a obrigação de tomar as medidas necessárias para acabar com essa farsa que nós estamos vivendo de perseguição aos governadores e eu hoje estou alijado do mandato que fui eleito por mais de 4 milhões e 600 mil fluminenses eu vindo para cá estou encerrando no aeroporto fui abordado por um cidadão da cidade de campos o doutor emidio estava comigo ele veio chorando falar comigo governador o que fizeram com o senhor governador o que fizeram com o senhor é muito triste como é que a gente pode acreditar no futuro se o governador que nós elegemos foi caçado de uma forma totalmente inaceitável porque é um governo que estava dando certo tem problema tem mas eu nunca deixei de dialogar com a esquerda nem com a direita porque eu não me considero nem de esquerda nem de direita eu me considero um cidadão que deixou a magistratura por amor ao nosso país eu deixei a magistratura para poder fazer para o meu estado do Rio de Janeiro o que eu acho que deveria ser feito e não pude avançar mais porque a corrupção é grande e não vão querer que alguém que foi juiz federal que não tem compromisso com corrupção continuasse governando o estado do Rio de Janeiro para poder enfim dar um futuro diferente eu saí as OS senador estão lá as OS estão lá no estado operando livre e abundantemente com seus operadores seu Edson Torres está solto está operando livremente e eu estou aqui infelizmente impedido de governar o meu estado o que eu espero que em breve o Supremo Tribunal Federal reconheça a parcialidade do julgamento o tribunal de exceção ao que eu fui submetido e eu possa retornar ao governo do estado para poder terminar o meu mandato e prosseguir na vida política que eu quero fazer parte desse país porque o nosso país precisa de rumo e hoje ele está completamente sem rumo e finalizo tudo isso começou porque eu mandei investigar sem parcialidade o caso Marielle quando foram presos os dois executores da Marielle o meu calvário e a perseguição contra mim foi inexorável ver um presidente da república ir numa live lá em Dubai acordar na madrugada para me atacar para dizer que eu estava manipulando a polícia do meu estado ou seja quantos crimes de responsabilidade esse homem vai ter que cometer até que alguém pare ele e se nós não pararmos essa república é chavista ao contrário vai avançar cada vez mais e o nosso país é quem mais vai sofrer com o que nós estamos vivenciando hoje agradeço a oportunidade de poder fazer a minha defesa que até agora não pude fazer não pude falar isso e aqui eu entendo que é um ambiente para se falar um senado da república independente da opinião ideológica de cada um é um governador que foi ilegitimamente cassado por um tribunal de exceção e isso não pode continuar eu espero que a ordem democrática seja restabelecida e que eu posso retornar quem sabe o mandante do caso Marielle vai ser descoberto muito obrigado senhores senadores obrigado senhor ex-governador Wilson Wittsson a palavra com o relator senhor presidente desta comissão parlamentar de inquérito senador Randolfo Rodrigues senhores senadores senhoras senadoras ex-governador Wilson Wittsson eu quero em primeiríssimo lugar cumprimentá-lo pela presença corajosa neste depoimento eu tenho certeza que eu posso eu corro risco de vida eu tenho certeza o que a máfia da saúde no Rio de Janeiro e quem está envolvido por trás dele que tenho certeza que tem miliciano envolvido atrás disso eu corro risco de vida e a minha família por isso que eu inclusive já disse que era a minha intenção me retirar do país para que eu pudesse preservar a integridade física mim e da minha família mas eu só queria fazer esse acréscimo conte com a nossa solidariedade com a solidariedade dessa comissão parlamentar de inquérito nós estamos aqui reunidos exatamente para investigar o que aconteceu no Brasil no enfrentamento da pandemia e avançar para definição de responsabilidade dentro deste foco a sua presença aqui uma presença destacada porque como ex-governador de um estado importante da federação vossa senhoria pode verdadeiramente ajudar no que se quer a partir da criação e da instalação dessa comissão parlamentar de inquérito as comissões parlamentares de inquérito elas elas têm sentido de serem criadas e serem instaladas o governo nunca quis vossa senhoria acompanhou quando os fatos não estão sendo devidamente investigados aí faz-se uma investigação emergencial parlamentar política mas emergencial com características técnicas com poderes constitucionais com poderes judiciais para se esclarecer determinados fatos e por isso todos nós estamos aqui mais uma vez eu quero agradecer a presença de vossa senhoria eu vou fazer algumas perguntas se por acaso na introdução vossa senhoria já respondeu releve porque eu as faço para obter a ênfase necessária porque como vossa senhoria sabe mais uma vez repito a sua presença aqui é muito importante e é nessa condição que lhe dirijo essas perguntas a cidade do rio janeiro possui as características turísticas e de grande integração internacional foi uma das mais duramente atingidas pela covid-19 desde o início da pandemia municípios dos arredores também sofreram com a doença rapidamente quais as medidas que foram adotadas pelo governo do estado para o enfrentamento da pandemia inicialmente governador senador renan muito obrigado pela solidariedade obrigado pela primeira vez eu estou tendo a solidariedade do parlamento brasileiro e agradeço que tenha vindo de vossa excelência que sabe muito bem o quanto nós governadores estamos sofrendo porque tem o seu filho como governador governador renanzinho que é uma pessoa muito querida gosto muito do trabalho do governador renanzinho e quero dizer que adotamos no rio de janeiro o decreto no dia 13 de março de 2020 para o isolamento social a defesa civil na pessoa do coronel roubadei me informou que a época se não tomássemos a medida de isolamento social está documentado nas nossas reuniões nós teríamos mais de 150 mil mortos no rio de janeiro em curto período de tempo o sistema único de saúde sabemos é um sistema em que os profissionais se desdobram mas infelizmente é um sistema deficitário isso é assim em toda a história do nosso estado e que para fazer frente à pandemia precisávamos fazer o isolamento social sob pena da curva de contaminação ser rapidamente elevada e não temos condições de atender os pacientes nos leitos de CTI nós buscamos senador Renan a possibilidade de leitos na iniciativa privada eu fiz uma reunião essa reunião com a presença do procurador geral de justiça do desembargador presidente do tribunal de justiça do presidente da Lerje as associações de empresas de medicina de empresas de saúde e não havia leitos na iniciativa privada também não havia leitos na também não havia leitos no SUS e em razão disso nós pedimos os leitos dos hospitais federais são mais de 600 leitos dos hospitais federais e esses leitos não foram disponibilizados e nós teríamos que fazer os hospitais de campanha a história dos hospitais de campanha ela é dramática nós temos aqui os hospitais de campanha o que eu quero aqui dizer em relação aos hospitais de campanha é que houve uma sabotagem dos hospitais de campanha por alguns deputados estaduais um deputado de forma alucinada ele foi dizer na imprensa que tinha gasto nos hospitais de campanha de 25 milhões com jardinagem mentira porque a planilha dizia que o gasto era para limpeza de leito de CTI quando nós fomos inaugurar o hospital de campanha de São Gonçalo um deputado do PSL não vale nem a pena nominar o nome desse infeliz ele invadiu o hospital de campanha de São Gonçalo ele entrou no hospital de campanha sujou o hospital de campanha o hospital estava pronto para ser inaugurado e nós tivemos que fazer uma nova limpeza do hospital de campanha infelizmente os hospitais de campanha eles foram sabotados do começo ao fim com essas reportagens estimuladas por esses deputados que faziam inclusive carreatas no Rio de Janeiro contra o isolamento social e nós lamentavelmente tivemos dificuldade de fazer o controle social fechamos as praias eu tomei a determinação tomei a decisão de fechar as praias fechamos todas as praias e algumas pessoas inclusive um deputado federal levou a família para a praia para dar um mau exemplo foi abordado pela polícia militar desrespeitou o policial militar e nós tivemos ao longo do meu do meu do meu mandato na gestão da pandemia várias e várias ações de deputados que estavam boicotando a pandemia mas com todas as dificuldades que nós tivemos nós conseguimos evitar milhares de mortes fizemos aquilo que foi possível no nosso atendimento e só não fizemos mais o que conforme eu falei no início nós não tivemos a coordenação do governo federal e tudo isso está registrado nas reuniões dos conselhos de secretário tem as atas dos conselhos de secretário e que os pedidos eram feitos ao ministro Mandetta e depois eu já nem lembro o nome dos ministros porque foram tantos e essa sucessão de ministros dificultou o controle do a melhor organização da pandemia parece que a troca de ministros é exatamente para isso para evitar que nós tivéssemos a continuidade do trabalho de prevenção foi solicitado algum tipo de apoio ao ministério da saúde para implementação de algumas dessas medidas não só o ministério da saúde como eu falei nós tínhamos dificuldade de fazer reuniões com o presidente mas nós tivemos através dos secretários de saúde registrado nas atas que tem que ser solicitado todas as atas nós vamos solicitar eu peço ao presidente desta comissão parlamentar de inquérito que por favor se digne requisitar as informações que estão sendo citadas pelo ex-governador determina a secretaria para atender a requisição do senhor relator com todas as atas dos secretários em que foram registrados os pedidos de concentração de aquisição de respirador de insumo pedidos para a questão dos hospitais de campanha tudo isso está registrado nessas atas eu não participei das reuniões mas a minha determinação ao secretário de saúde era que fizesse essas solicitações na reunião dos governadores com o presidente nós fazíamos esse clamor para que fossem comprados de uma forma nacional os equipamentos e como não foi feito cada governador consórcio norte e nordeste etc foram trabalhando para poder tentar fazer o impossível quando a gente tentava comprar os respiradores os Estados Unidos mandavam um monte de avião a Alemanha mandava um monte de avião levava tudo e muitos estados pagavam antecipadamente porque era exigido o pagamento antecipado por isso que é preciso contextualizar qual foi o nível de cooperação obtido junto ao Ministério da Saúde o nível de cooperação foi praticamente zero o nível de cooperação foi praticamente zero o que nós tivemos ao longo de todo esse período foi uma descooperação é uma dificuldade de você conseguir eu tive uma reunião com o comandante militar do leste na época eu pedi ao meu chefe do gabinete do GSI o almirante Luiz Correia que nós fizéssemos uma reunião com o comandante militar do leste para pedir apoio a montagem de hospitais não tivemos o apoio e o comandante militar disse que está disponível para dar o apoio na época mas é evidente que militar cumpre ordens cumpre ordens para executar o trabalho nós não tivemos o apoio das forças armadas eu que sou o fuzileiro naval oficial da reserva tenho conhecimento que as forças armadas poderiam instalar os hospitais de campanha lá em toda ali a Baixada Fluminense no aterro do Flamengo instalar os hospitais de campanha nós temos expertise como militares de fazer isso de forma rápida nós saímos daqui vamos para outro lado do mundo e montamos um hospital de campanha para a guerra não seria difícil montar um hospital de campanha para atender os pacientes de Covid isso não foi feito portanto é mais uma falta de colaboração não do exército senador mas de quem manda no exército o envio de verbas federais foi tempestivo e suficiente para o enfrentamento desculpe senador o envio de verbas federais foi tempestivo e suficiente para o enfrentamento a pandemia não foi desde o começo da pandemia os governadores clamaram pela aprovação rápida do auxílio emergencial sabíamos que haveria redução de ICMS de ISS e que somente o governo federal é que pode lançar mão de recursos para encaminhar os estados estado não pode fazer empréstimo estado não pode emitir moeda são várias declarações minhas que estão nos órgãos de comunicação a fim de que nós pudéssemos fazer com que o governo federal rapidamente aprovasse o auxílio emergencial para que a população se sentisse acolhida se você pede para ficar em casa porque é necessário e a população não tem uma resposta do auxílio emergencial na mesma agilidade que as medidas de combate a pandemia eram acionadas evidentemente que você tem dificuldade de conduzir a pandemia então demorou o auxílio emergencial os recursos que foram encaminhados para para completar o orçamento dos estados também demorou e nós tínhamos até já imaginada a possibilidade de redução de salário dos servidores para poder fazer frente ao controle da pandemia os recursos vieram em cima do laço e aí nós conseguimos dar continuidade mas até lá nós tivemos dificuldade de poder fazer esse trabalho então tudo isso senador eu estou falando mas de tudo isso é documentável eu sei é analisável alguma ação específica foi custeada com verba federal nós recebemos eu não tenho acesso ao documento do governo do estado até porque o processo de cassação me impede e eu tenho certeza que a requisição desses documentos eu posso depois tentar fazer uma relação deles e informar mas eu tenho uma resolução que foi feita pelo coronel Alex Busquet meu secretário de saúde que substituiu o Edmar em que ele fez o repasse de forma técnica a todos os municípios para que nós pudéssemos fazer o controle da pandemia eu quero citar um ato senador por favor eu determinei no meu decreto no dia 13 de março de 2020 que inclusive os aeroportos tivessem restrições porque a Anvisa não estava fazendo o controle dos aeroportos os turistas estavam vindo da Itália estavam vindo da Espanha de áreas de contaminação e eu fui duramente criticado porque tomei essa medida como governador de estado fui chamado de tirano ditador quando na verdade a gente chama as pessoas daquilo que a gente é então fui chamado de ditador fui chamado de tirano porque eu estava combatendo a pandemia o meu decreto ele dizia claramente que fica proibido o ingresso de turistas no aeroporto e como não havia uma coordenação do governo federal a questão foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal e é preciso deixar bem claro o Supremo Tribunal Federal não impediu o governo federal de fazer nada mas deu aos governadores e aos prefeitos as condições necessárias para que nós supríssemos a omissão do governo federal se o governo federal não impede o turista de entrar eu como governador e por ter sido juiz federal entendi que o atendimento à saúde ele é obrigação de todos e nós temos que agir nesse caso e tomei a decisão o decreto está nesse sentido só para deixar claro que eu fui obrigado a tomar esse decreto porque houve uma omissão do governo federal e o Supremo Tribunal Federal depois veio dizendo que os governadores e os prefeitos estavam certos mas deixa claro não impediu o governo federal de fazer nada é só para ele para que os governadores pudessem agir e o governador federal sobre isso houve contingenciamento de verbas destinadas ao estado do Rio de Janeiro eu não tenho essa informação clara mas no ano de 2019 em relação ao ano 2020 em relação a emendas parlamentares houve uma redução sensível e o estado do Rio de Janeiro está no regime de recuperação fiscal o ministro Guedes claramente disse que só depois do meu impeachment só depois do meu impeachment é que o regime de recuperação fiscal seria aprovado um estado no impeachment envolvido num processo de impeachment envolvido num processo de retaliação do governo federal para que o regime de recuperação fiscal fosse aprovado nós ficávamos numa situação muito difícil e tínhamos que fazer o contingenciamento esse contingenciamento está assinalado no decreto qual foi o valor e o tamanho do contingenciamento mas eu acredito que seja algo em torno de 20 bilhões de reais os critérios de distribuição de recursos para os estados eram claros justos do seu ponto de vista senador Renan essa questão do critério eu fui contra mas como bom membro de colegiado que fui eu me dei por vencido mas o critério que foi utilizado ele beneficiou quem tem mais participação no regime de distribuição dos recursos federais e eu não tenho como te afirmar se os recursos que foram para o Rio de Janeiro porque eu não tenho esses valores de memória mas o senhor chegou a fazer alguma reclamação formal ao governo federal não em relação ao orçamento não porque foi aprovada aqui no congresso a questão orçamentária mas a aprovação que foi aqui no congresso que foi uma proposta do governo federal prejudicou os estados do sul e do sudeste prejudicou a mim prejudicou o governador Dória nós tivemos menos recursos proporcionamento do que outros estados foi baseado no FPE mas esse critério em termos de pandemia não atendia então o congresso aprovou mas foi uma proposta do governo federal para poder de uma forma disfarçada prestigiar os estados do nordeste e dificultar os estados do sul e do sudeste mas governador não lhe interrompendo aliás não questionando a sua a sua posição eu fui governador também fui governador quatro anos fui reeleito e fiquei mais quatro anos no governo o que aconteceu em 2019 aliás em 2020 é que o custeio do estado de um modo geral caiu é verdade correto então não teve outros gastos você deixou de fazer várias atividades fins que por causa da pandemia então os estados o que o senado e a câmara aprovou foi recursos substanciais para os estados não dá para negar que não faltou recurso veja bem essa questão é uma questão que eu só estou lhe colocando porque o que nós estamos procurando é uma verdade é verdade a única coisa que a gente não pode reclamar sendo oposição situação é que houve realmente um esforço muito grande do congresso e o governo atendeu o pedido do congresso nós aprovamos aqui a PEC da guerra para dar facilidade para os governos atuarem e com a queda por exemplo um exemplo claro 2020 nenhum estado e nenhum município gastou dinheiro com transporte escolar não pode ter gasto com manutenção de escola com outras atividades que eram recorrentes em anos em que não tinha pandemia então houve uma economia do estado muito grande em várias áreas que poderiam ser alocados para a saúde para trabalhar nesse caso específico que eu estou lhe dizendo agora o critério utilizado pelo congresso pode até não ser bom para os estados do sul no caso de São Paulo Rio e outros estados mas foi o fundo de participação dos estados foi esse critério que nós utilizamos inclusive o meu estado foi até beneficiado a mais porque como estava no auge da primeira onda e o Amazonas foi o primeiro teve até um benefício a mais tanto para os estados tanto para os estados como para os municípios governador vossa senhoria considera que sua relação de oposição ao presidente da república tornada pública em diversas oportunidades foi motivo de algum boicote ou sabotagem por parte do governo federal senhor doutor eu não posso dizer que eu sou não vou dizer que eu sou oposição eu na verdade não me vejo dessa forma o que eu quero dizer é que fiz críticas à atuação como aqui mencionei no início críticas à atuação do governo federal e nessas críticas é que eu senti e não simplesmente o sentimento houve retaliação houve por parte do governo federal retaliações ao estado do Rio de Janeiro especialmente do regime da pandemia em que nós estávamos cumprindo todas as exigências com toda dificuldade e se não fosse aprovação aqui no Congresso Nacional e aí eu tenho que agradecer o presidente Rodrigo Maia que muito nos ajudou para que fosse aprovado um novo regime de recuperação fiscal pelo prazo de 10 anos seria difícil o Rio de Janeiro sobreviver então o que eu posso te dizer é que na medida em que eu fui acusado de forma leviana de interferir na Polícia Civil do Rio de Janeiro o que não é verdade isso é mentira não há prova e foi uma afirmação leviana que foi feita de que eu estava interferindo na Polícia Civil do Rio de Janeiro para que o caso Marielle fosse adiante isso é mentira não é verdade não há prova é uma afirmação leviana inaceitável da forma como foi feita na forma como foi feita e a partir daquele momento do caso Marielle é que nós eu particularmente percebi que o governo federal e o próprio presidente começou a me retaliar depois desse evento eu não fui recebido mais no Palácio Planalto e nós tínhamos dificuldades de poder falar com os ministros para sermos atendidos eu encontrei o ministro Guedes no avião e fui falar com ele ele virou a cara e saiu correndo não posso falar com você então esse não é um comportamento republicano quando você tem um governador de estado em que tem que falar com os ministros para poder levar recursos para o seu estado você tem retaliação e depois sobreveio as investigações da forma como elas foram feitas eu fico claramente eu posso dizer que claramente eu fiquei numa situação de vulnerabilidade por uma perseguição política num processo criminal que tem por trás desse processo criminal uma motivação política em que duas buscas e apreensões foram feitas eu nunca vi como magistrado fazer uma busca e apreensão três meses depois você faz outra busca e apreensão e o juiz ele vai decidir com base naquilo que o ministério público leva para ele se o ministério público leva para ele fatos que estão distorcidos se salvar e descobrir depois quantos casos nós estamos falando aqui o presidente Collor foi absolvido o presidente Michel Temer foi absolvido o governador Pimentel foi absolvido por uma atuação do ministério público que ao longo desses anos vem sendo politizada uma instituição que não deveria ser politizada está sendo politizada então a partir disso eu vejo vários atos de perseguição política contra mim no exercício da minha atividade democrática que culminou com o meu impeachment esse impeachment é um tribunal de exceção é um tribunal que tirou meus direitos políticos eu queria fazer um relato aqui também senador Renan eu estive com o ministro Moro na época eu estive com o ministro Moro e fui pedir a ele que não pedisse de volta os delegados que estavam comigo eu tinha cinco delegados federais que estavam trabalhando comigo um deles inclusive o delegado Bernardo Barbosa que era da Contraldoria Geral do Estado o delegado Bernardo Barbosa estava levantando uma série de crimes praticados em governos anteriores inclusive as OES o delegado Bernardo Barbosa descobriu mais de um bilhão de reais de desvio das OES e o delegado estava fazendo um brilhante papel eu sou chamado convidado evidentemente pelo ministro Moro para conversar eu achei estranho senador quando eu cheguei na sala do ministro Moro ele não quis tirar foto comigo ele não quis anunciar o meu nome e disse que ele não poderia estar dando publicidade a minha presença no Ministério da Justiça quando foi essa conversa? eu tenho a data certinha na minha agenda por favor se puder nos informar vou informar essa reunião e quando eu cheguei lá não, mas isso o fato é importantíssimo eu cheguei lá o ministro Moro disse para mim o seguinte o Vít o chefe falou para você parar de falar que quer ser presidente o chefe falou para você parar de falar que quer ser presidente e se você não parar de falar que quer ser presidente infelizmente a gente não vai poder te atender em nada e aí o ministro Moro falou que ia pedir de volta os delegados porque estava sendo uma determinação do governo federal isso é ou não é uma clara intervenção no estado da federação onde o ato está materializado de intervenção indevida no estado da federação o delegado é do governo federal ele pode pedir de volta quando ele quiser mas não nessas condições porque não havia justificativa para pedir de volta o doutor Bernardo Babosa que estava fazendo um brilhante papel e investigando as OS essa relação de OS que eu vou te mandar aqui porque elas continuam lá operando livre, leve e solto e fazendo dinheiro para alguém que não sou eu você pode informar a CPI o nome desculpe senhor o senhor o senhor o senhor pode informar a CPI o nome das OS quais são eu já falei para o senhor eu vou vai informar nova esperança é a campeã essa daí é a campeã agora é quebra de sigilo das OS as empresas as empresas que trabalham com as OS porque quem deve estar pagando a propina são as empresas que estão trabalhando com as OS o dinheiro em espécie sai do caixa dessas empresas a OS certamente não tira o dinheiro de uma vez mas a empresa do senhor Edson Torres a empresa desse tipo de gente é que pega o dinheiro em espécie entrega a propina para quem quer que seja e eu quero garantir a vossa excelência já foram feitas duas buscas e apreensões devassa na minha conta e não acharam um centavo que não tivesse declarado imposto de renda e fosse produto do meu trabalho já no senhor Edmar Santos infelizmente um grande erro da minha parte que eu não tinha condição de saber não é exigível do homem médio que você possa saber que alguém estava com desvio ético da forma como o Edmar estava então infelizmente ele e o Edson Torres se aproveitaram da fachada do senhor Edmar Santos para entrar e dar continuidade à máfia da saúde no Rio de Janeiro que eu estava combatendo e o que o senhor falou a propósito da conversa anteriormente relatada com o então ministro da justiça depois que ele lhe fez essa indigna colocação em nome do chefe eu disse para ele que ele estava indo para um caminho errado eu falei ô Moro eu acho que você está num caminho equivocado eu acho que se você quer ser ministro do Supremo você não precisa fazer isso se você quer ser ministro do Supremo você tem que procurar convencer os senadores e se o presidente vai te indicar que você é capaz de ser um ministro imparcial que você é capaz de ser um magistrado que se espera que tenha na Suprema Corte agora esse tipo de coisa lamentavelmente de menino de recado não é o papel que se espera de um magistrado como você que como eu 20 anos de carreira e esse fato foi um fato marcante nessa 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 história toda o que foi depois do daquele vídeo em que eu fui levianamente acusado de interferir na polícia na polícia civil senador Renan mais importante ainda para mostrar o quanto o Rio de Janeiro sofreu com essa intervenção indevida do governo federal o ministro Moro logo após o porteiro logo após o porteiro isso é importante porque tem a ver com a pandemia tudo isso foi um crescente para chegar na pandemia e dar um golpe final contra mim o porteiro uma pessoa simples prestou depoimento à polícia civil logo depois o ministro Moro de forma criminosa lamentavelmente requisita um inquérito para investigar crime de segurança nacional porque o porteiro prestou um depoimento para dizer que o executor da Marielle teria chegado no condomínio e mencionado o nome do presidente se isso é verdade ou não não é problema eu não tenho nada com isso eu não sou juiz e nem delegado do caso agora imediatamente o governo do Rio de Janeiro não tomou nenhuma providência em relação a isso foi a polícia que atuou junto com o Ministério Público e pediu o encaminhamento do processo ao Supremo Tribunal Federal agora o porteiro que estava como testemunha recebe uma intimação da Polícia Federal essa Polícia Federal que infelizmente eu não estou reconhecendo é uma Polícia Federal que vai lá a requisição do Ministro da Justiça o Procurador-Geral da República instaura um inquérito para acuar qual é a outra leitura que se pode fazer disso eu sou jurista é eminentemente uma acuação da testemunha no curso do processo com um inquérito feito por um Estado que não é democrático por um Estado no objetivo de coagir aquela testemunha depois disso que o porteiro fez pegou e falou que não tinha nada a ver que ele se equivocou e etc e tal eu cheguei a falar com a Defensoria Pública vocês não vão fazer a defesa do porteiro? vocês não vão pedir o porteiro para entrar no programa de proteção da testemunha? o porteiro estava apavorado ele não quis mais falar nada nem entrar no programa de proteção da testemunha então são indícios veementes de que nós tivemos aí atuações de intervenção numa investigação no Estado do Rio de Janeiro e que caracteriza uma série de atos de perseguição a mim porque eu não me dobro a nenhum tipo de ação ilícita fui juiz não admito interferir na polícia a minha polícia é independente aliás a polícia do Estado do Rio de Janeiro eu acabei com a Secretaria de Segurança Pública para não ter intervenção na Polícia Civil nem na Polícia Militar e infelizmente isso desagradou a muita gente Isabelle por favor peça para exibir o vídeo número 1 rapidamente tentamos manter o controle mas esse controle não foi 100% porque havia um discurso do presidente da República contrário à pandemia e uma série de passeatas passeatas carreatas se iniciaram uma série de movimentos se iniciaram contrários ao modelo que nós adotamos de isolamento horizontal isso tudo resultou aqui no Rio de Janeiro e acredito eu que também em outros locais do país num aumento da contaminação além daquilo que nós gostaríamos que fosse e no Rio de Janeiro levou ao colapso do sistema hoje praticamente 100% das UTIs estão ocupadas o presidente da República chegou a pedir a vossa senhoria que ficasse contra ou não declarasse apoio ao isolamento o presidente me chamou de estrume o presidente me chamou de ditador me chamou de leviano ele fez várias afirmações inaceitáveis que eu jamais faria em relação a ele eu respeito o cidadão eu fui juiz eu fui defensor público e mesmo quando era defensor público entrava no cárcere para defender alguém eu sempre chamei aquela pessoa de senhor o que não adianta nós levarmos esse discurso de que presídio é lugar para se colocar pessoa como tem um deputado aí que falou que bandido tem que ser enterrado de pé no Estado Democrático de Direito a justiça tem que ser feita e a justiça restauradora eu não acredito numa justiça que não seja restauradora então infelizmente a postura do presidente foi de isolamento em relação a mim não só ele me ofendeu ele me chamou de extrume eu não processei eu não entrei com ação em relação a isso o presidente não me recebeu no Palácio no Palácio do Planalto eu vou encaminhar aqui a SCPI os meus pedidos de requerimento de audiência com o presidente e a declaração do presidente da imprensa pode buscar dizendo que eu tinha que ser mais humilde o governador do Rio tem que ser mais humilde o que ele queria que eu me ajoelhasse nos pés dele e implorasse por favor senhor soberano me atenda então não foi isso que aconteceu eu não tive audiência com o presidente não pude falar com ele tudo que eu pedi ao presidente ele se recusou a atender e infelizmente é uma relação difícil e vou falar um pouco mais vou falar mais uma outra questão que nós tivemos um um problema nessa época que o vídeo está sendo apresentado aí inclusive eu estava com covid eu estava no Palácio Laranjeiras trabalhando no Palácio Laranjeiras para poder atender a pandemia e com covid o estado do Rio de Janeiro ainda sob sua gestão foi objeto de operações da Polícia Federal o senhor reconhece alguma materialidade fática das ações e o senhor já teve a oportunidade de rapidamente falar sobre isso aqui ou entende que se tratou de operações políticas por quais razões senador esta CPI com os poderes inerentes que tem é que vai poder investigar isso aí é a pandemia é a pedra de toque do resultado de uma série de atos de perseguição política não só em relação a mim mas em relação a vários governadores não preciso aqui relembrar mas se essa CPI não tem deve colocar no relatório a representação que foi feita por nove governadores em face da procuradora da república doutora Lindora a doutora Lindora claramente no ofício encaminhado aos governadores ela demonstra que ela é parcial na do trabalho ministerial o que é uma violação dos deveres funcionais esse requerimento foi encaminhado ao ao conselho nacional do ministério público por nove governadores por conta das perguntas indevidas no meu sentir que foram feitas pela procuradora da república doutora Lindora em relação a mim essa CPI é que pode investigar agora aqui nós estamos falando de investigar nós estamos falando de investigar aqui atos praticados no custo de uma investigação por uma procuradora da república inclusive foi aqui já aventada a possibilidade de convocação mas no meu sentir como experiência que eu tenho como magistrado algumas medidas cautelares precisam ser tomadas antes da oitiva dessa pessoa então a minha sugestão é que essas medidas sejam tomadas em segredo de justiça evidentemente junto ao Supremo Tribunal Federal para saber de que forma se atuou de que forma se fez eu vou falar aqui sem nominar o fato mas falei reservadamente que houve conversas ao longo da noite com o ministro do STJ para poder fazer busca e apreensão em estado da federação e assim como nós vimos o julgamento do Supremo Tribunal Federal não cabe ao magistrado se reunir até altas horas da noite com quem quer que seja principalmente do Ministério Público para tomar decisão eu acho uma conduta inadequada mas enfim isso precisa ser evidentemente avaliado de uma forma que seja sob segredo de justiça porque medida cautelar não se toma sem segredo de justiça a fim de se verificar eu tenho todos os indícios de perseguição política de desvio funcional no exercício da atividade do Ministério Público agora eu infelizmente sou vítima nessa história e se eu estou aqui hoje é exatamente para pedir o apoio desta comissão para que esse ato atentatório a democracia e que envolve a pandemia porque a atuação da procuradora envolve os governadores que ela está investigando no meu sentido ela deveria imediatamente ser afastada da investigação porque já está demonstrado que há por parte dela interesse numa narrativa do governo federal o que é inaceitável de acordo com a Constituição de 88 o Ministério Público ficou totalmente blindado e deveria sê-lo da politização o Ministério Público não mais participa de defesa do Estado ele é um órgão independente deveria sê-lo e isso é algo que se é investigado por essa comissão Presidente só uma questão de hora que é muito grave esse fato sendo trazido aqui pelo depoente pois não senador porque pelo que eu me lembre ele foi afastado por decisão do Ministro Benedito Gonçalves do STJ e em seguida ele foi o afastamento dele foi prorrogado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça então o que o depoente está dizendo aqui agora é que é um coluio de ministros do STJ para persegui-lo isso é muito grave Presidente isso é muito grave isso tinha que haver alguma comunicação da CPI com o Superior Tribunal de Justiça para que se apurasse o que está sendo trazido por ele o senhor enxergou nessas operações alguma digital do governo federal senador 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 tem uma questão de ódio aqui nesse justiça o senador presidente da CPI na condição de advogado depois apresenta questão de ódio por estar sendo violado nesse momento as regras de acesso ao plenário dessa CPI as quais estão publicadas no site do Senado Federal sendo a violação constatada com a presente pessoas que aqui não poderiam estar especialmente alguns deputados federais razão pela qual solicito o acatamento dessa questão de ordem para determinar o cumprimento das regras de acesso a essa CPI com a consequente determinação da retirada desse plenário das pessoas aqui que são proibidas de estar especialmente os deputados federais presentes termos em que respeito também pede deferimento doutor Diego Carvalho Pereira advogado do depoente doutor Diego a presença de parlamentares do Congresso Nacional em qualquer parte do Congresso é permitida desde que quando o Congresso existe tanto os deputados federais podem estar presentes numa comissão como nós senadores também podemos estar numa comissão então eu estou indefinido baseado numa conduta que nós temos aqui há muitos anos eu não estava nem aqui mas essa conduta já tenha medo não doutor isso é uma conduta prática nossa sempre foi assim não tem por favor senador 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 só um minuto se a senhora me permite senhor presidente só eu acho eu consideraria importante também comunicar ao senhor depoente que essa comissão parlamentar de inquérito se entender e se o depoente assim quiser pode inclusive requisitar uma reunião reservada com os membros da CPI se o senhor depoente compreender que tem informações sensíveis vamos dar transparência à CPI senador vamos dar transparência à CPI transparência mas também a garantia de vida ao depoente esta esta comissão parlamentar de inquérito ela tem a possibilidade o instituto isso se o depoente quiser o grande objetivo da CPI é chegar à verdade custe o que custar esteja onde estiver então todos os meios para chegar à verdade a CPI tem que buscar o instituto de sessão reservada é inclusive para o fato de que se o senhor depoente compreender que tem informações sensíveis a prestar a CPI para seguir nas investigações assim possa prosseguir eu queria senhor presidente que o senhor somente comunicasse isso ao senhor depoente é obviamente isso é a juízo de valor dele e eu quero destacar essa possibilidade que existe nas comissões parlamentares de inquérito é uma possibilidade constante no código de processo penal é uma possibilidade do inquérito e não é para evitar transparência é ao contrário é para proteger as informações e fazer com que a verdade alcance seja quem for responsável pelos crimes sem dúvida eu quero lembrar aqui aos senadores as senhoras e senhores que estão aqui presentes nessa sala que o depoente hoje está aqui por livre e espontânea vontade ele não necessaria até porque ontem o ministro Nunes Marques concedeu um habeas corpus e ele está aqui querendo contribuir com as investigações caso queira ter alguma informação que não queira falar publicamente ele ficaria muito à vontade e ele conhece até melhor do que a gente como ex-juiz ele sabe muito bem como pode se comportar num depoimento que ele está dando aqui em outras palavras só uma pergunta aqui senhor presidente eu concordo plenamente que não é possível aqui impedir a participação de parlamentares inclusive de deputados mas acho que tem que primeiro respeitar as regras da casa do ponto de vista sanitário inclusive afastamento social essas cadeiras estão aqui marcadas exatamente para que isso aconteça segundo não deve ser permitido que daqui de dentro se façam programas lives não sei o que ficar fazendo transmissões isso eu não sei onde é que está previsto dentro do regimento que possam acompanhar mas possam acompanhar de forma silente e respeitosa de acordo com todas as regras que são para a cidade mas até agora eu não vi sinceramente já houve aqui uma transição mas não hoje veja bem houve hoje houve sim inclusive estava atrapalhando a gente o visto está sendo transmitido para todo o Brasil houve hoje qual o problema mas não interessa eu queria eu vou pedir o seguinte está indo tão bem aqui eu queria como relator fazer um pedido a vossa excelência primeiro eu quero saber do governador se se vossa senhoria se sente inibida em função da presença desses senhores aqui nossa quanto carinho diferença em senador relator eu não estou dando a palavra não parabéns trate assim todo mundo eu não estou dando a palavra não me interrompa por favor não me interrompa seu pai parece que não lhe deu educação não me interrompa diferente da sua graças a Deus não me interrompa por favor o senhor se sente intimidado gostaria de fazer o depoimento gostaria de fazer o depoimento sigiloso senador Renato primeiro por favor fique inteiramente a vontade o importante é o seu depoimento da melhor forma possível de modo a colaborar contribuir com a verdade que essa comissão parlamentar de inquérito está buscando dubitavelmente a verdade somente a verdade nada mais a verdade que interessa eu quero agradecer aqui o doutor Diego e respeitosamente eu vou pedir licença a ele os advogados sabem que às vezes eu discordo deles mas eu tenho o maior respeito pela atuação deles eu não faço aqui a menor a menor questão de que o senador Flávio Bolsonaro esteja ou não presente muito menos se for reservado eu vou estar presente também não entendi senador se for reservado eu vou estar presente eu sou senador da república senador o senhor pode estar presente onde o senhor quiser desde que reservado ao público eu vou estar presente desde que a casa sem o termino só um minutinho por favor você está tendo um claro ato aqui de intimidação só um minutinho intimidação 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 garoto que conheço desde a sua família a sua mãe a Rogéria Bolsonaro conheço a sua família conheço o seu pai de longa data e a minha questão aqui não é pessoal minha questão é institucional em defesa da democracia que lindo discurso se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado o senhor teria respeito pelo que eu estou falando o senhor me respeite senador experiência não tem a ver com idade o senhor me respeite o senhor me respeite o senhor me respeite senhor presidente senhor presidente chame a você não só um minutinho quando eu comecei a CPI eu tinha mais cabelo já perdi bastante por favor eu não quero perder o resto ninguém é criança aqui por favor eu acho que o respeito mútuo nós todos merecemos independente de questões políticas de pensamento sobre uma pessoa ou outra eu já indeferi o pedido o governador o Itz já disse que não tem problema nenhum da presença de ninguém então por que que nós estamos debatendo a mesma coisa só uma coisa não ele falou da presença do senador mas o senador nem está em questionamento sim você desculpa não você me desculpa mas o senador não está em questionamento nenhum senador será questionado o senhor precisa garantir a palavra a pessoas que estão fazendo as perguntas há um clima intimidatório claro e precisamos ouvir ao depoente se ele se sente à vontade para prosseguir dessa forma ou não senador pode ficar tranquilo que eu não sou porteiro não vai me intimidar não muito bem e ademais senador Flávio Bolsonaro vossa excelência é contumagem da declarações atacando o poder judiciário especialmente o juiz Flávio Itabaiana a quem eu aqui faço um desagravo pela forma como o senhor tem se dirigido a ele na imprensa eu estou falando você pode esperar eu falar rapaz o sugi-seiro vai decidir e aqui não é o que o senhor quer não não é o que você quer não é olha só interrompeu o decoeste presidente eu já quero dizer uma coisa presidente desculpa desculpa não está veja bem não está por favor a questão é a seguinte senador Flávio senador eu estou aqui ouvindo eu quero eu quero colocar uma questão muito importante nós temos uma ordem de fala eu chego aqui às oito e meia e espero o meu horário de falar e acho um desrespeito comigo e com todos os senadores que fazem parte dessa CPI a interrupção sem inscrição ele está usando o meu nome eu tenho que responder o senador não está citando o meu nome está citando a minha família inclusive o senhor é senador aqui o senhor não é filho do presidente da república sempre que o meu nome for citado eu vou querer ter por favor o senhor me escute o senhor me garante a palavra quando eu for citado uma coisa é o seguinte eu quero senador garantir essa palavra deixa eu dizer uma coisa aqui aqui o senhor é senador como eu igualzinho sem tirar nem for respeito respeito o contrário o senhor tem que me respeitar não é o que eu estou falando você não pode deixar pelo amor de Deus eu me respeito você me respeita senador Renan vossa excelência o senhor não pode deixar só se eu sair daqui e ir lá e colocar uma coisa na boca do senador aí não dá né mano o senhor não pode me dar fone presidente vossa excelência pode cortar o microfone eu estou pedindo pode cortar o som pode chamar a atenção e cortar o som bem que aí vocês acham que os senadores não falam mais alto que o som não se ele falando sozinho agora não pode eu peço eu peço eu peço por favor governador o senhor com a palavra senador Flávio Bolsonaro o senhor eu fui citado eu queria fazer uma questão de ordem eu fui citado eu estou sendo citado rotineiramente pelo depoente então nada mais correto regimental que eu possa responder o que ele está falando eu só me garantisse a palavra eu só mencionei o seu nome porque vossa excelência trouxe aqui uma uma valoração minha sugestão também ao nosso ao que é convidado é que por favor não cite o nome de ninguém se detenha aos fatos para que a gente possa caminhar e ter as informações fundamentais que o senhor tem a repassar para a CPI muito obrigado senador Rogério Carvalho só quero fazer um esclarecimento e antes de mais nada dizer que considero relevante a decretação de segiro de justiça para as medidas que porventura possam ser tomadas na investigação de fatos que envolvam atividade do Ministério Público e que tenham desvio de finalidade sobre o Superior Tribunal de Justiça eu quero dizer que tenho profundo respeito por suas excelências senhores ministros o ministro Benedito inclusive é originário do Tribunal Regional Federal da Segunda Região de quem eu já tive a honra de fazer parte a minha questão não é com nenhum ministro do STJ o ministro está fazendo o trabalho que lhe é possível fazer diante dos fatos cuja verdade está sendo desvirtuada ao levar para ele a acusação e olha senhores senadores eu fui defensor público trabalhei em diversos tribunais de júri trabalhei em vários processos criminal fui juiz criminal e os excessos do ministério público em várias e várias oportunidades eu tive a a experiência triste de presenciar não são todos é uma instituição valorosa tem muitos promotores procuradores e procuradoras que são profissionais valorosos merecem o respeito mas não posso admitir que nessa quadra da república depois de uma consolidação da instituição ministério público da instituição polícia federal que haja cooptação por interesses que precisam ser investigados se são interesses espúrios ou não que levaram a investigação de governadores com partidarismo posições ideológicas e políticas e precisa ser investigado eu não tenho poderes para investigar eu não tenho condições de pedir para nenhum outro órgão investigar porque sabemos que há uma situação da polícia federal extremamente grave e continuando senador Renan eu me lembrei do outro fato aqui numa reunião em que o presidente da república disse ao ministro Moro e esse foi o fato que o ministro Moro foi a gota d'água para ele ele disse eu quero o Rio de Janeiro o senhor o ministro Moro tem todos os outros estados mas o Rio de Janeiro é meu logo depois que foi alterado o superintendente da polícia federal do Rio de Janeiro uma escuta telefônica em que o alvo da escuta telefônica o senhor Luiz Roberto Martins ele negou que tenha dito aquilo na escuta telefônica e eu tenho a impressão pela minha sensibilidade pela minha experiência como magistrado de que o senhor Luiz Roberto Martins pode ter sido cogido a falar o que falou no telefone e mais esse senhor falou o meu nome no telefone o juiz Marcelo Bretas que teve possivelmente está no nosso processo criminal isso os advogados podem não concordar mas eu vou falar está no processo criminal um pedido de violação do juízo natural porque o senhor magistrado que eu tenho o maior respeito por ele carinho mas quando erra eu não posso permitir isso ele determinou buscas e apreensões após eu escuto a telefônica mencionar o meu nome depois fecharam o pacote com esse novo superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro e mandaram isso de bandeja para o Superior Tribunal de Justiça para a mão da Procuradora da República que não tinha nada ela não tinha nada ela conseguiu esse material que foi produzido de uma hora para outra tem vários fatos estranhos o juiz Bretas ia fazer a busca e apreensão sem que o meu nome tivesse sido mencionado estranhamente o Ministério Público do Rio de Janeiro entra com mandato de segurança no tribunal para que a operação não fosse feita porque estava com a Covid estranhamente o Ministério Público nunca impediu de pedir busca e apreensão com Covid esse mandato de segurança o Tribunal Regional Federal deferiu a busca e apreensão não foi realizado aí logo depois aparece a escuta telefônica mencionando o meu nome quando aparece o nome de uma autoridade com prerrogativa de foro o que deve fazer o magistrado eu fiz isso várias vezes encaminho o Supremo Tribunal Federal ou o STJ no caso de governador de Estado o que eu peço aqui ao Congresso Nacional que mude a Constituição e tire o foro dos governadores de Estado do Superior Tribunal de Justiça o governador de Estado tem que ter foro do Supremo Tribunal Federal não pode um governador de Estado ficar com foro do Supremo Tribunal de Justiça tem que estar no Supremo Tribunal Federal como deputado como senador como presidente da República é uma sugestão e logo depois da busca e apreensão ilegal em que meu nome foi mencionado e a prerrogativa de foro foi violada não interessa se concordamos ou não eu já fui contra a prerrogativa de foro hoje eu sou favorável por conta da imaturidade democrática no Brasil e por conta das perseguições que os governadores estão sofrendo neste momento com este governo então o doutor Bretas e isso precisa ser investigado ele defere a busca de apreensão encontra documentos que se referem a minha esposa e manda para o Superior Tribunal de Justiça dizendo que é compartilhamento de provas eu entendo que isso não foi compartilhamento de prova coisa nenhuma agora a minha opinião como defendente é uma opinião jurídica e eu posso externá-la sem que seja qualquer tipo de calúnia de formação etc e esse fato está sendo investigado porque esse cidadão que falou na escuta telefônica as antenas de celular próximo policiais federais tiveram contato com ele ele pode ter sido intimidado a falar meu nome e depois disso surge toda essa 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 história em volta do empresário Mário Peixoto que havia sido mencionado anteriormente pelo candidato na eleição e faz o que os delatores costumam fazer reconstrói a história a partir de fatos existentes para poder dar substância narrativa então o que precisa ser investigado não são os ministros pelo Tribunal de Justiça em hipótese alguma e aí eu aceito sim o pedido de uma reunião reservada com os membros da CPI com os membros da CPI porque são eles que estão legalmente constitucionalmente aí senador Omar me perdoe mas não pode participar de uma reunião sob segredo de justiça quem não é membro da CPI e quem não pode votar como juiz que a Constituição assim outorga então nesta reunião eu faço questão de apresentar elementos para iniciar uma investigação contra pessoas que estão desvirtuando atuação funcional e nós vamos descobrir quem está patrocinando investigação contra governador quem está patrocinando essa narrativa criminosa que o resultado é um só 490 mil mortes no nosso país eu acho muito importante vamos continuar eu tenho que consultar a assessoria jurídica para saber como é que pode ser feito esse tipo de mas não seria agora eu sei mas eu vou consultar eu sei que não é hoje não é agora eu vou consultar como é que pode ser feito esse tipo de depoimento eu queria fazer um apelo ao governador eu vou tentar fazer algumas perguntas ser mais sucinto ser mais sucinto na resposta em benefício do próprio depoimento o problema de professor é esse não mas superaremos vamos esperar o senhor disse em uma certa ocasião a interferência anunciada pelo presidente da república na polícia federal está devidamente oficializada fecha aspas o que o senhor se baseou para fazer a afirmação se puder ser sucinto será melhor tendo em vista que haverá consulta a essa comissão de instauração de sessão sobre segredo de justiça a fim de que fossem apreciados fatos que possam levar a essa afirmação eu peço ao presidente e a vossa excelência relator que tais questões sejam tratadas sobre segredo de justiça então eu vou fazendo as perguntas e o senhor vai dizendo se prefere responder uma deputada aliada do governo chegou a antecipar uma operação da polícia federal em uma entrevista a uma emissora de rádio do sul do país disse ela a deputada aspas a gente já teve operações da polícia federal que estavam na agulha para sair mas não saiam e a gente deve ter nos próximos meses o que a gente vai chamar talvez de covidão ou de não sei qual é o nome que eles vão dar mas já tem alguns governadores sendo investigados pela polícia federal fecha aspas como o senhor interpretou essa previsão à época e como analisa hoje senador vazamentos foram feitos quem vazou isso está sendo investigado na STJ agora quem está investigando isso nós estamos vendo que o investigado se auto investiga então se houve vazamento no ministério público federal porque quem tem o controle dos processos o ministério público federal e esse vazamento eu ataquei duramente porque como pode uma deputada federal ter a informação que haveria uma uma operação da polícia federal contra o governador e esse fato é muito grave eu quero dizer que as vésperas do meu impeachment foi mais uma vez vazado num jornal local que um dos desembagadores que iriam julgar meu processo de impeachment tinha sido mencionado na delação do senhor Lavoras e esse desembagador era um dos que votou no meu processo de impeachment então esses vazamentos seletivos que é muito comum acontecer no nosso país continuam acontecendo de forma criminosa os vazamentos tem por objetivo alimentar a imprensa assassinar reputações e potencializar o desgaste da autoridade e no meu caso para poder facilitar o impeachment então eu acredito sim que houve vazamento essa CPI como a investigação não está sendo conduzida de uma forma independente a CPI que tem independência são senadores com mandato eles podem sim em sessão presumo eu aqui como jurista que tais medidas possam ser tomadas há o caso do ministro Salles em que o próprio procurador-geral da república foi afastado da decisão do ministro isso é um indício que o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal entendeu que haveria uma intervenção está ou não está claro que o senado da república precisa através dessa comissão fazer aquilo que ninguém está fazendo ou passamos a república limpo ou a república vai passar a ser suja por um bom tempo em uma transmissão em 26 de maio do ano passado numa rede social o senador Flávio Bolsonaro rebateu as declarações do senhor quando o governador disse ele aspas quando você fala que eu devia estar preso preso por quê não fiz nada de errado como eu me arrependo de ter te elegido governador aqui no Rio de Janeiro ou você não lembra fecha aspas depois Flávio Bolsonaro elogiou Fabrício Queiroz onde eu ia você ficava ligando para o Queiroz botava assessor para ligar para ele para saber onde eu estava para ir atrás de mim na campanha eleitoral porque sabia que eu e o Queiroz estava porque sabia que o Queiroz estava do meu lado trabalhando um cara correto trabalhador dando sangue por aquilo que ele acredita fecha aspas pergunto isso é verdade? o que isso tem a ver com o convite presidente? na boa na boa na boa isso é verdade o que isso tem a ver com o convite? para mim nada mas a pergunta do relator eu não posso intervir na pergunta de nenhum senador aqui para mim absolutamente nada mas o que eu posso fazer? eu não sei qual é a linha de raciocínio mas isso é verdade a pergunta é a seguinte isso é verdade o que o senhor atribui isso? senador eu durante a campanha eleitoral fui procurado pelo senador Flávio Bolsonaro para pedir que o meu partido se juntasse ao dele para dar a ele tempo de televisão porque ele não tinha tempo de televisão então na verdade quem procurou o então candidato Wilson Witt que foi membro da magistratura federal a quem ele queria dar o braço para poder dar a própria campanha dele uma alavancada porque ele estava em quarto, quinto nas pesquisas foi ele então na verdade quem me procurou foi o senador Flávio Bolsonaro para poder ter tempo de televisão sinceramente mas eu não sou questão de intervir mas questão pertinente ao Covid se o Flávio apoiou o Witt ou o Witt apoiou o Flávio isso é problema dele lá não é problema do Brasil presidente mas me permite cada senador tem a linha de inquirição que quiser e saber não sabe qual a linha que o senador será que eu não posso perguntar presidente é isso? se eu não puder perguntar o senhor avisa também por qual razão o senhor declarou que o senador Flávio Bolsonaro deveria estar preso? ô presidente olha só aí eu tenho que intervir porque está claramente fazendo aqui uma afronta a mim está me respeitando como senador assunto que não tem nenhuma relação com essa CPI e eu vou querer falar após a fala do senador e é assim presidente? senhor presidente está ficando ruim senhor presidente não senhor relator continue com as perguntas por favor e o senador Flávio Bolsonaro após as perguntas por favor senador o senhor pede uma questão de ordem não eu daria uma questão de ordem ao senador Flávio Bolsonaro aí ele fala e explica o que está não é assim também porque está citando nominalmente o senador que está aqui presente e qualquer um de senador eu não posso fazer qualquer pergunta eu sim senador e ele também pode depois falar só isso posso fazer por que razão o senhor fez aquela declaração o senhor quer falar ou prefere falar senador como essa questão realmente é uma questão delicada e foi feita fora da da situação aí de covid é uma questão que trata da eleição e de outros fatos que não são inerentes eu peço a vossa excelência escusas para não comentar tal declaração o senhor o senhor também declarou a época aspas continuarei lutando contra esse fascismo que está se instalando no país isso é verdade contra essa ditadura da perseguição não permitirei infelizmente que esse presidente que eu ajudei a eleger se torne mais um ditador na América Latina fecha aspas o senhor reafirma isso? isso é verdade essa é a minha avaliação o senhor reafirma isso? minha avaliação pessoal reafirmo eu já dei uma declaração para a imprensa dizendo que nós estamos vivendo um chavismo ao contrário um chavismo de extrema direita infelizmente é a realidade nós temos capacidade de fazer avaliações críticas sobre a atuação de quem quer que seja eu fui jurista sou jurista senador 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 é só para o senhor afirmar sim ou não não preciso explicar a questão de ordem vai me ser concedido em que momento ainda me refiro ainda me refiro às suas declarações na época na família do presidente a polícia federal engaveta inquéritos vaza informações isso não é verdade presidente pelo amor de Deus é isso o senador Flávio Bolsonaro com todas as provas que temos contra ele declarações à época e que estão sendo apresentadas dinheiro em espécie depositado em contras lavagem de dinheiro bens injustificáveis o senador Flávio deveria estar preso declarações suas a que provas o senhor se referia quando afirmou todas as provas primeiro queria fazer uma redificação que não é a prova que eu tenho as provas que estão sendo apresentadas falando sobre a declaração que o senhor fez anteriormente só fazendo uma retificação não é a prova que eu tenho a forma de dizer é provas que o estado tem a prova do ministério público etc e tal é isso presidente eu queria invocar aqui o artigo 14 inciso 8 do regimento interno que diz que o senador pode fazer a palavra para a explicação pessoal em qualquer fase da sessão eu não estou fazendo pergunta sinominalmente citada na ocasião não estou fazendo a palavra você tem toda a razão senador Flávio ele vai ficar 3 horas eu não tenho vontade de falar o senhor anota que depois vossa excelência terá o tempo disponível para falar não sem problema nenhum senador se toda vez que ele citar o seu nome aqui pois é senador Flávio eu não posso cercear só uma questão rapidamente cada vez que ele fala ele cita um fato e eu queria rebater em sequência eu não estou falando eu quero rebater em sequência pergunta aí estou fugindo da CPI isso não tem nada a ver com o Covid por favor senador Renan isso não tem nada a ver não pode senador Renan eu gostaria de ouvir sobre os hospitais de campanha secretário de saúde eu vim aqui para ouvir o depoimento que é a chance que ele tem inclusive para atacar o senador por favor muito bem com todo o respeito senador Renan muito bem inclusive senador Flávio eu vou dar todo o tempo que você não dá para ficar ouvindo calado as aberrações que ele está fazendo a polícia federal deveria fazer seu trabalho com a mesma celeridade que passou a fazer no Rio de Janeiro porque o presidente acredita que eu estou perseguindo a família dele novamente declarações do governador e ele só tem essa justificativa de me perseguir politicamente acusações levianas estão sendo feitas a mim mas tudo isso será esclarecido de forma clara nos processos o senhor reafirma essa percepção sobre a perseguição reafirma que considero-me perseguido politicamente por uma instituição que não deveria ser politizada agora para aprofundar sobre isso acredito eu que deva ser em segredo de justiça o senhor promete aprofundar numa reunião em segredo de justiça é isso que eu vi perfeitamente um mês antes da operação na rumorosa reunião de 22 de abril do ano passado o presidente se referiu ao senhor e ao governador de São Paulo com palavras escatológicas e xingamentos essas declarações foram conhecidas em 22 de maio daquele ano e a operação tendo como alvo o Rio de Janeiro se deu em 26 de maio o senhor faz algum tipo de encadeamento político na deflagração dessas operações certamente o senhor faria alguma correlação entre os episódios envolvendo a pandemia aqui relatados e uma possível um possível cerco da polícia civil do Rio de Janeiro contra Fabrício Queiroz Polícia Civil do Rio ele foi preso pela polícia civil de São Paulo não cerco o senhor faria alguma correlação entre os episódios envolvendo a pandemia aqui relatados durante o depoimento e um possível cerco da polícia civil do Rio contra Fabrício Queiroz senador eu quando assumi o governo do estado do Rio de Janeiro eu dei independência à polícia civil ao nomear o secretário de polícia civil eu disse a ele que a polícia judiciária no estado do Rio de Janeiro tem independência eu não quero saber o que eles fazem ou deixam de fazer agora o ministério público é o controle externo da atividade policial se fizer errado cabe ao ministério público então atuar de forma independente a parte da área então o que a polícia civil fez ela deixou de fazer ela fez de forma independente sem a minha intervenção a polícia civil do Rio de Janeiro ainda em sua administração conduziu investigações que redundaram na famosa reportagem de outubro do ano passado sobre o acesso de milicianos e há pouco o senhor referiu isso aqui ao condomínio onde tem residência o presidente da república o senhor estabelece alguma conexão entre esse fato e as operações da polícia federal contra a sua administração já afirmei aqui anteriormente que entendo que sim entendo que sim o senhor foi acusado de peculado corrupção lavar dinheiro e organização criminosa em que pé está essa apuração senador tem quatro denúncias contra mim todas elas elas afirmam o seguinte que ofereceram uma vantagem devida para mim e todas as pessoas que ofereceram vantagem devida para mim fizeram visitas oficiais a um governador de estado comigo não foi encontrado um único centavo comigo não foi encontrado qualquer bem que seja considerado de valor quadro pedra preciosa qualquer valor que seja esses comuns de lavagem de dinheiro comigo não tenho não tenho estabelecimento que pode ser utilizado para lavagem de dinheiro supermercado lojas não tenho esse tipo de coisa e comigo não foi encontrado absolutamente nada razão pela qual quatro denúncias e ainda sendo estimulada a imprensa com essas denúncias num claro sentido de assassinato de reputação e perseguição uma investigação no inquérito policial infelizmente o juiz de garantia não foi implantado eu sou favorável porque no juiz de garantia defesa vai ter condições também fazer requerimentos eu tenho certeza que nós não teríamos chegado a essas denúncias contra mim e os inquéritos teriam sido arquivados na pior das hipóteses denúncias seriam rejeitadas como eu não pude falar a fala do ministro Benedito ao receber a denúncia é clara aqui nós não estamos dizendo que o governador está sendo condenado a nada é durante a instrução criminal que ele vai se defender só que na vida de um político o ministro Gilmar Mendes tem dito reiteradas vezes que não se pode receber denúncia contra políticos contra governadores contra deputados de uma forma rasa ele fez isso recentemente inclusive envolvendo na época esse inquérito um ministro na época Fernando Bezerra que agora novamente está aí nessa questão envolvida então o ministro Gilmar nesse voto que foi vencedor claramente já disse isso e aí o Superior Tribunal de Justiça maior respeito que eu tenho aos ministros veja bem eu faço essa crítica desde a época que eu era presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro Espírito Santo nós entendemos que a prerrogativa de foro pode permanecer mas a questão é os juízes que julgam a prerrogativa de foro normalmente são juízes que não tem experiência criminal no STJ por exemplo os membros do Água Especial não são os membros da quinta e da sexta turma são os membros do órgão especial que são juízes que não tiveram atuação em área criminal o que gera uma certa dificuldade isso é uma crítica construtiva e não um demérito aos magistrados o que eu quero dizer é que o recebendo da minha denúncia nos perigos do Tribunal de Justiça no meu entender ele não observou as recentes mudanças do processo penal que exigiram aprofundamento nas respostas para se analisar e assim pôr rejeitada a denúncia infelizmente isso aconteceu porque o Ministério Público fez uma investigação em que só prevaleceu a versão do Ministério Público a minha versão vai sendo desgastante processo criminal esse é o grande problema então se manipulou o processo criminal para se assassinar reputação e potencializar o meu impeachment agora isso pode ser investigado com mais profundidade evidentemente com outras medidas escotelares o senhor Alec teve influência e essa influência se atribui a quem? eu suspeito que tenha influência agora para que nós possamos chegar antes de passar para o senador eu queria fazer a minha questão de ordem que o senador Randolfo está interrogando governador perto do epicentro da crise envolvendo denúncias contra a sua administração o senhor foi ameaçado perseguido ou alertado de possíveis retaliações contra o senhor particularmente por milícias senador a gente recebe sempre ameaças nas redes sociais que eu deveria estar morto sempre recebe esse tipo de ameaça durante o período que eu tinha a minha segurança como governador isso me deixava um pouco mais tranquilo hoje eu não tenho mais essa prerrogativa consequentemente eu evito sair à rua eu evito sair em horários que possam ter rotina então o que eu quero te dizer é que o meu governo foi um governo que combateu duramente as milícias e o fato de ter feito isso combatendo as milícias combatendo o crime organizado do tráfico de drogas eu recebi várias mensagens pela 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 direct né de que eu sou traidor de que eu sou isso que eu sou aquilo isso de certa forma é intimidatório antes de fazer e particularmente de milícias recebeu também a retaliação ou ameaça o miliciano ele não se declara miliciano ele não vai dizer claramente que ele é miliciano mas a minha segurança sempre observou aproximações de veículos e procurando mudar o trajeto intimidações resolveram antes de fazer a última pergunta eu queria deixar claro aqui para o presidente e para os senadores que todas as perguntas que fiz como relator tem pertinência sim com essa comissão parlamentar de inquérito porque as declarações que citei ocorreram depois das operações da polícia federal contra o ex-governador sobre a acusação de desvios na pandemia é por isso que elas estão imbricadas e tem pertinência sim o senhor esteve ao lado do presidente e dos seus filhos na campanha sabe informar a que se referia o ex-ministro Gustavo Bebiano quando se referia a BIM Paralela senador são questões que tem que ser aprofundadas essa comissão parlamentar de inquérito é para tratar da questão da pandemia mas entendo eu que ela traz na sua investigação no bojo da sua investigação a necessidade de ver o aparelhamento do estado de forma inadequada que se o presidente pode nomear o secretário da o diretor da polícia federal pode nomear o ministro pode nomear pode agora a partir do momento que se aparelha e nomeia pessoas que vão trabalhar para efetivamente o governante não para o estado isso contamina as instituições e ela vai crescendo então hoje cooptou um aqui cooptou outro ali é a BIM é a polícia parte da polícia federal é o membro do ministério público tudo isso foi uma preparação para na hora que precisasse jogar pesado como agora está acontecendo jogar pesado contra os governadores contra prefeitos isso vem à tona e nós estamos vendo aí o que está acontecendo com os governadores e com os prefeitos e eu fui o primeiro obviamente por ser um estado que tem o maior interesse dessa estrutura que tomou conta do estado democrático de direito que está deixando de ser democrático por enquanto obrigado senador o caso do Rio de Janeiro do conhecimento que nós temos posso ser que vossa excelência seja totalmente inocente como tem colocado agora não há de não dá para esconder que teve um secretário seu que foi pego da sua administração que foi pego com 18 milhões de reais eu não digo que o senhor tinha a obrigação de saber mas não é possível uma pessoa desviar 18 milhões e ninguém informar com uma controladoria geral um delegado da Polícia Federal para o senhor que segundo o senhor disse descobriu desfalques em OAS mas e foi tomado providência em relação a isso o senhor governador a controladoria tomou esse delegado federal ele entrou com uma ação contra essas OAS tem essa ação porque quando nós estamos falando sobre CPI de desvio de Covid do resto de coisa muitos muita gente tem muitos fatos que viram versões que interessa aqueles que tem mais poder de fogo vítima de perseguição vítima de fake news de robôs eu estou sendo também ameaça minha família ameaça minha ameaça todo mundo isso aí está acontecendo com todos nós eu não fico choramingando por isso que eu não aceito também o cara olha tocou no meu nome não, peraí o meu nome toda hora é tocado e de uma forma muito maldosa de uma forma muito penal não só por mídia social até pelo próprio presidente da república que se que se coloca com o presidente né e me chama sem me conhecer sem eu nunca ter tido uma conversa com ele faz acusações contra mim porque houve um culpadre né isso aí também eu tenho que dizer mas eu não li não trouxe isso para a CPI eu não trouxe isso para a CPI o que eu estou atrás é de a gente investigar omissões do governo e se houve uma alversação de verbas nos estados os recursos que foram repassados para a COVID não é outros recursos não são os fundos condicionais não é recursos da COVID então nesse caso governador eu vou lhe fazer uma pergunta o senhor falou que o senhor tinha um controlador que o ex-ministro Moro pediu para tirar que era delegado da Polícia Federal que estava investigando OS que trabalham no governo do Rio de Janeiro e continuam trabalhando não não está trabalhando não não está mais não foi devolvido na medida em que foi requisitado não 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 essas OS continuam trabalhando todas todas elas todas elas então veja bem o governador que era seu vice na época deve ter conhecimento da investigação que o controlador estava fazendo em relação à OS não tinha? provavelmente e tomaram alguma providência? se eu saiba não nem um antigo senador só um esclarecimento no depoimento prestado à Polícia Federal o senhor Edson Torres criminoso quanto mais ele declara a página 2 aqui do depoimento que o senhor Edmar Santos recebeu propina no período do Hospital Universitário Pedro Enesto no governo anterior de 2016 até 2018 aproximadamente 15 milhões que esse valor se refere tanto ao período que Edmar esteve na direção do hospital quanto ao período em que ele recebeu vantagem sem estar no comando do UP mas em decorrência do UP que o depoente se compromete a entregar a planilha discriminando os valores a Edmar no período citado até agora senador Romano esse anexo 2 eu não tive acesso para saber quem é que pagou propina ao Edmar não, eu sei sim, só uma coisa só para dizer que foi no governo anterior o senhor passou quantos anos no governo? 20 meses 20 meses um ano e seis meses e oito meses o controlador que era da Polícia Federal que o senhor citou o nome o delegado que estava fazendo um bom trabalho ele passou quanto tempo no seu governo? acredito que eu seis meses seis meses então ele deve ter investigado essas coisas ele deve ter muitos documentos que possam ser repassados para a gente saber em relação a isso e queremos também saber que se ele por ofício como controlador ele fez uma denúncia contra essas OES que ele tinha já descoberto alguma coisa ele fez um relatório apontando valores descobertos acredito que eu da ordem de um bilhão de reais e o doutor Bernardo Barbosa ele também fez esse relatório e nós temos um outro relatório que é um relatório da controladora de regiões do estado começou com ele que é o relatório de número 51 que faz uma análise profunda de todas as OES qual era o meu objetivo com isso? o governador atual tem conhecimento desse relatório? ele está prevaricando na função de governador em não fazer a denúncia contra as empresas porque o ex-controlador do geral no meu entendimento prevaricou porque ele tinha que ter feito a denúncia a questão não é prevaricar ou não senador a questão é o relatório apontava medidas que deveriam ser tomadas para se poder ter critérios de aferição das OES o senhor disse que ele descobriu corrupção dentro das OES aí não dá e é ser afastado sumariamente você não pode esperar o pessoal continua lá e fazendo de conta não está acontecendo nada o controlador geral do estado é para isso ele não pode prevaricar na função o atual governador está prevaricando aliás o atual governador ele continua essas empresas lá é preciso esclarecer que essas OES foram apontados vários problemas em relação a elas e precisaria a partir daquele momento eu não tive tempo de fazer isso porque eu iria fazer e aí veio o meu processo de impeachment em que eu iria fazer critérios para a aferição dessas OES e estirar aquelas que não fossem adequadas o senhor passando os nomes nós iremos tomar providência tem que investigar senador Flávio Bolsonaro questão de ordem do artigo 14 eu quero te agradecer a vossa excelência e pedir que garanta a minha fala sem interrupção porque eu fui aqui diretamente atacado pelo relator e pelo depoente o relator só fez as perguntas não usando como se eu não estivesse aqui falando o meu nome como se eu não estivesse aqui na forma mais cínica que possa que pode existir e causa indignação sim não só em mim e tenho certeza que em todo mundo que está assistindo essa CPI que esperava que ela tivesse realmente uma preocupação com relação aos fatos envolvendo o Covid mas é que esse conchavo de uma pessoa que responde a 17 processos no Supremo Tribunal Federal cujo filho é suspeito de receber 800 mil reais da Odebrecht em troca de uma aprovação a pedido do pai em troca de aprovação de uma medida provisória em 2014 esse ping-pong com o senador Renan Calheiros com esse ping-pong com o depoente presidente ele falou aqui de um monte de coisa e eu vou falar com a excelência está trazendo uma coisa que não tem nada a ver como ele também trouxe então presidente esse conchavo desta pessoa com outra aqui que é suspeita de desviar 700 milhões de reais na saúde do Rio de Janeiro em plena pandemia como diz o colega amigo senador Eduardo Girão isso não é corrupção isso é assassinato e tem sim aí o depoente a mão suja de sangue entre esses quase 500 mil mortos esse sim é o culpado e vem aqui que um monte de narrativa mentirosa e eu faço questão de desmascarar porque ele foi eleito mentindo enganando a população do Rio de Janeiro e se revelou depois sentou naquela cadeira de governador as investigações as quais o senhor responde começaram na polícia civil do Rio de Janeiro do seu estado do nosso estado junto com o Ministério Público estadual e quando chegaram no seu nome porque o senhor é acusado de ser chefe de uma organização criminosa é que foi para o Ministério Público Federal e tudo que o senhor está colocando aqui está ignorando que foi decisão tomada por um ministro do Superior Tribunal de Justiça referendada depois pelo pleno do Superior Tribunal de Justiça há um conchavo de todos contra você e mais o conselho misto que mais uma vez por unanimidade no Rio de Janeiro o caçou declarou o seu impeachment foi por unanimidade cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio e cinco deputados estaduais por unanimidade o senhor foi caçado o senhor quer fazer o que aqui nessa CPI o senhor está sendo perseguido que é um conluio de toda a República contra você por muito menos já vi relator pedir voz de prisão para depoente aqui que aliás hoje está com um comportamento completamente diferente né levanta as bolas senador você me desculpa troca figurinha senador parece que combinar o antes só um minutinho senador Flávio o vossa excelência deve ter conhecimento do óbvio as corpos que o ex-governador Wilson tem na mão ele está aqui por livre ele está aqui para fazer palanque mas ele não pode sofrer nenhum tipo de constrangimento e nem o senador como ele fez não, não ele não e aí veja bem o vossa excelência está falando eu dei a palavra ao senhor sim, sim agora eu tenho que preservar o óbvio as corpos que foi concedido eu quero só para terminar presidente para terminar porque essa narrativa de que há uma mobilização para persegui-lo isso não existe é mentira deslavada só que você enganou o eleitor do Rio o senador você não vai enganar não olha o que diz o ministro Benedito no seu voto vou fazer a leitura aqui presidente eu vou abaixar um pouco a máscara se não fica embaçado eu não consigo ler os fatos não só são contemporâneos como estão ocorrendo e revelando especial gravidade e reprovabilidade a abalar severamente a ordem pública o grupo criminoso agiu e continua agindo desviando e lavando recursos em plena pandemia da covid-19 sacrificando a saúde e mesmo a vida de milhares de pessoas em total desprezo com o senso mínimo de humanidade e dignidade tornando inafastável a prisão preventiva como um único remédio suficiente para fazer cessar a sangria dos cofres públicos arrefecendo a orquestrada arrefecendo a orquestrada atuação da organização criminosa quer dizer não é bem isso que o depoente está dizendo aqui será que isso aqui é perseguição e para concluir olha o outro trecho presidente para mostrar como é que tem fundamento tem base tem prova tem testemunhal material não é à toa que ele foi cassado para concluir outra aspas aqui do ministro foi utilizado para escamotear o pagamento de vantagens indevidas ao governador por meio de contratos firmados com pelo menos quatro entidades de saúde ligados a membros da organização criminosa recebendo mais de meio milhão de reais só no período de 13 de agosto 19 a 19 de maio de 2020 então presidente é isso aqui que está matando gente não é narrativo não é discurso não é só isso é falta de vacina também no Brasil que está matando as pessoas vacina está chegando em grande quantidade sim sim mas com a demora necessária por isso que nós somos o quarto país que mais vacina no mundo eu não vou entrar nessa discussão por favor só me daí a ordem dos inscritos só uma questão pela ordem só preciso recomendar aos senhores e senhoras senadoras para o uso da máscara é uma medida sanitária necessária na SCPI determinada por vossa excelência quem não está usando a máscara? só as recomendações para as medidas sanitárias presidente senador Humberto Costa com a palavra por favor senador por favor senta aqui um minutinho senhor presidente senhor governador a primeira onda de casos e óbitos da covid-19 no Rio de Janeiro começou em maio teve seu ápice em julho com quase 18 mil casos e 1.372 mortes e persistiu com uma média de 12 mil casos semanais e 600 óbitos por semana 12 mil casos semanais e 600 óbitos por semana até o final do ano o estado do Rio senhor governador ele tem uma relação o estado do Rio a secretaria estadual de saúde tem uma relação per capita de leitos de internação que é de 2,04 por mil habitantes abaixo da média nacional que é 2,13 por mil habitantes conforme é informado pelo Quinez diferentemente do que ocorre com os demais estados existe uma rede federal robusta no estado do Rio de Janeiro além da sede da Fiocruz o Ministério da Saúde tem sob a sua gestão direta 1.600 leitos no Rio de Janeiro em seis grandes hospitais Lagoa Ipanema servidores do estado Cardoso Fontes Bom Sucesso e Andaraí e os três institutos nacionais de câncer traumator ortopedia e cardiologia além dos hospitais universitários das universidades federais no entanto esses hospitais vêm sofrendo denúncias sistemáticas sobre a falta de investimentos federais para a reposição da força de trabalho especializada o fechamento de serviços a precarização das condições de trabalho e o atendimento à população os hospitais federais senhor governador desde 2016 foram paulatinamente desfinanciados e desmantelados hoje há 808 leitos federais no Rio de Janeiro que estão inoperantes ou seja 33% do total existente portanto senhor governador somente por exemplo o hospital Bom Sucesso que tinha 511 leitos hoje possui só 370 e boa parte desses hospitais não se envolveram diretamente no enfrentamento à pandemia da covid-19 alegação falta de funcionários que poderiam ter sido contratados pelo governo federal mas na verdade o que nós podemos constatar essa minha interpretação e leitura é de que o governo federal não se interessou por colocar essa rede à disposição do enfrentamento à covid-19 e eu queria portanto perguntar a vossa senhoria quantas reuniões o senhor teve com o presidente da república ou com o ministro da saúde para tratar do tema da pandemia eu peço que seja bem objetivo que eu tenho muitas perguntas a fazer a vossa senhoria senador obrigado aí pelas perguntas obrigado pela atenção eu pedi ao presidente que ele me entregasse os hospitais federais todos obviamente junto com a verba para que eu pudesse administrar os hospitais pelo estado realmente não faz sentido no estado do rio de janeiro ter hospitais federais administrado pela união porque a união o estado do rio de janeiro não é mais capital e veja o assinante falou mais de 800 leitos eu queria construir 1500 leitos de hospitais de campanha que foram sabotados então a conclusão que eu chego é que não me deram os leitos e ainda sabotaram os hospitais de campanha exatamente para criar o caos a verdade é que esses 800 leitos eles poderiam estar à disposição do rio de janeiro eu pedi no início do meu governo ao ministro Mandetta ele teve num almoço comigo isso no início de 2019 eu pedi eu sirvi com o presidente pedi a ele o porto do rio de janeiro entre outras coisas para que o governo do estado pudesse fazer a privatização do porto assim como eu fiz a privatização da sedai independente de que concordaram ou não é a maior concessão de infraestrutura da história do país eu fiz em 18 meses de governo e eu queria administrar os leitos hospitalares para que pudesse atender o SUS e poderíamos inclusive na pandemia estar mais preparados se lá atrás eu tivesse obtido porque um outro problema também senador que eu verifico que agravou a situação da pandemia foi não me entregar os leitos e detalhe esses leitos estão fechados mas se nós analisarmos a verba que vai para o rio de janeiro ela não mudou salvo engano é algo em torno de 3 bilhões de reais o dinheiro vai para o rio de janeiro e os hospitais estão fechados então uma investigação nesses hospitais porque esses leitos não estão abertos e o dinheiro está indo para lá quebra de sigilo pode chegar à conclusão de quem é o beneficiado pelo dinheiro que está sendo desviado nesses hospitais federais do rio de janeiro isso é importante senhor relator o depoente diz aqui que o governo federal não quis ceder e nem colocar para funcionar os leitos que tem no estado do rio de janeiro inclusive é bom dizer que em princípio a ideia era de constituir 1.700 leitos nesses hospitais de campanha onde aconteceram essas coisas todas portanto se o governo federal tivesse colocado à disposição só os hospitais ligados ao ministério da saúde fora os hospitais universitários que vários deles estão também com leitos desativados a demanda por leitos de hospitais de campanha teria caído pela metade talvez nem fosse necessário os hospitais de campanha perfeitamente isso aí não deram os leitos e ainda sabotaram os hospitais de campanha essa é uma demonstração a opção dos hospitais de campanha ficou clara a razão é por isso que inclusive ele está aqui empichado claro senador nós temos um senador inquirindo o depoente está respondendo salvo o melhor juízo vossa excelência está inscrito na vossa oportunidade essa mesa lhe garantirá senador Humberto prossiga eu pergunto eu pergunto também qual foi a postura do governo Bolsonaro em relação às medidas não medicalizantes como distanciamento social distanciamento físico uso de máscaras e informação ao público como o governo reagiu diante das medidas que vossa senhoria e também o prefeito da cidade do Rio de Janeiro tomaram em relação a isso a propósito o senhor acredita que as eventuais tentativas de sabotar essas medidas possam estar relacionadas a uma ideia de que o melhor caminho para enfrentar o vírus era deixar ele se disseminar na visão do governo federal essa é a conclusão que eu chego a ideia do governo federal era a contaminação de rebanho ocorre que eu ouvi vários especialistas inclusive o ministro Temporão fazer a parte da comissão de especialistas do Rio de Janeiro e a 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 que deputados ligados a esse movimento negacionista fizeram carreatas pedindo abertura do comércio e nós vimos que demorou para chegar ao auxílio emergencial e apenas para esclarecer sobre os hospitais de campanha eu não respondo a nenhuma ação de improbidade envolvendo os hospitais de campanha o Ministério Público do Rio de Janeiro nem o Ministério Público Federal ingressaram com a ação de improbidade em relação a mim e muito menos nenhuma das denúncias criminais que essas denúncias fajutas criminais contra mim nenhuma dessas denúncias tem qualquer fato relativo aos hospitais de campanha no processo de impeachment a a a emenda do processo de impeachment é vergonhosa a emenda diz o seguinte supostamente o governador supostamente os hospitais de campanha lendo o relatório do do Tribunal Especial Misto nós chegamos a conclusão de que a a minha omissão na fiscalização é inaceitável e contrário à jurisprudência doutrina do país eu não tenho nenhuma responsabilidade com qualquer desvio que não está comprovado não houve desvio e qualquer afirmação sobre esse ponto é leviana e desnecessária pois não queria adendar aqui que por exemplo o hospital Gafri Guinle que é da Unirio também federal teve 80 leitos fechados que não foram reabertos e poderiam ter sido utilizados para a pandemia no caso da UFRJ chegou-se a fazer uma campanha de arrecadação de fundos para recuperação de 60 leitos de UTI no hospital Clementino Fraga Filho vossa senhoria confirma esse quadro também envolvendo os hospitais federais universitários senador eu não tenho os números de memória mas as reuniões que eu tive com o ministro Mandetta na época eu não consegui me reunir com o sucessor dele e tive uma vez com o ministro Pazuello visitando o hospital de campanha do Maracanã em todas essas oportunidades os hospitais federais não foram colocados à disposição do estado do Rio de Janeiro na minha gestão enquanto eu fui governador eu não tive a colaboração absolutamente nenhuma para poder fazer um enfrentamento ao combate ao coronavírus mais uma pergunta foi denunciado pela Rede Globo que em novembro de 2020 os gestores que estavam à frente do escritório do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro teriam autorizado duas contratações sem licitação que somam quase 28,8 milhões só para reformar galpões do Ministério da Saúde na Zona Norte foram quase 8,9 milhões felizmente isso aí não chegou às últimas consequências porque houve por parte de órgãos de fiscalização a orientação de que não fosse feito mas eu pergunto diante da tragédia que o Estado do Rio de Janeiro viveu e continua vivendo vossa senhoria acha que seria prioritário fazer reforma do escritório do Ministério da Saúde ou de galpão do próprio Ministério quando esses recursos poderiam ser utilizados para outras ações e intervenções mais adequadas e necessárias entendo exatamente nesse mesmo sentido foi isso que eu pedi para que o ministro Mandetta à época me passasse todos os hospitais federais nós íamos fazer uma reestruturação da rede de saúde do Rio de Janeiro com os hospitais federais com a verba porque todas essas questões que o senhor está mencionando os hospitais federais não tem leito não oferece o serviço é precário mas o dinheiro continua chegando e durante a pandemia não foi diferente o dinheiro chega algo em torno de quase 3 bilhões de reais e tem gente por trás disso que está se locupletando disso daí e uma investigação com a quebra de sigilo diz quais são as empresas que prestam serviço para os hospitais não são essas as empresas que prestam serviço para a OES vai verificar que tem saque em dinheiro de altos de valores elevados nessas empresas e pode chegar à conclusão que vai ter gente por trás do recebimento desses valores de espécie pois bem eu agradeço a vossa senhoria acho que foi esclarecedor eu entendo que as questões que vossa senhoria a que vossa senhoria se referiu aqui na sua defesa não me cabe entrar no mérito espero que vossa excelência vossa senhoria possa concretamente clarificar para todo o Brasil tudo que eventualmente aconteceu mas no que diz respeito a condução do enfrentamento a covid-19 no rio de janeiro nós podemos chegar a uma conclusão muito clara quem é responsável em grande parte por esse processo trágico que se viveu e se vive no rio de janeiro é o governo federal é o presidente da república são aqueles que durante todo esse processo sabotaram as medidas de afastamento de isolamento social que apregoaram contra as vacinas que apregoaram contra os testes e que no momento em que poderiam abrir toda a estrutura do ministério da saúde no rio de janeiro os hospitais os hospitais também do ministério da educação não o fizeram foram absolutamente omissos e esse capítulo senhor relator nós precisamos investigar inclusive com as denúncias que foram feitas aqui pelo depoente em relação ao papel das chamadas organizações sociais diante disso eu me sinto satisfeito com os aspectos aqui que investiguei 15 segundos no que diz respeito a condução do enfrentamento à pandemia e a mim só vieram as respostas a confirmar a minha avaliação de que a gestão que o governo federal deu a esse processo de enfrentamento à pandemia tiveram o objetivo claro de implementar essa imunidade coletiva por transmissão e relatam refletem um absoluto e total descompromisso com a saúde da população brasileira muito obrigado senhor presidente eu vou passar para a senadora Elisiane mas antes comunico aos senadores que estão inscritos e ao nosso convidado que eu não farei interrupção e nós encerraremos essa sessão às 16 horas porque tem uma medida provisória que diz respeito ao Brasil que nós temos que participar dessa reunião eu só pergunto uma coisa a vossa excelência em algum momento o depoente poderá apresentar a sua versão em relação também aos ataques que sofreu aqui a hora que ele tem todo o tempo mais um advogado senador Elisiane por favor senhor presidente senhores colegas relatores relator senhor Wilson Witzel eu inicio perguntando para o senhor acerca da relação do governo federal com os governos durante o seu período o senhor pegou um período que é importante do ponto de vista do enfrentamento da pandemia e nós tivemos naquele momento várias críticas apresentadas pelos gestores estaduais de todo o Brasil da falta de comunicação de envolvimento junto ao governo federal da falta de comando de uma política de uma transparência de uma governança que efetivamente tivesse focada no enfrentamento da pandemia e neste comando considerando inclusive a política nacional a partir do princípio do SUS e em cima disso nós tivemos várias recomendações do Tribunal de Contas da União que apontava exatamente uma falta de planejamento uma falta de uma ação mais unificada eu diria assim em um dos termos por exemplo do ministro Benjamin ele coloca o seguinte que ele aponta falta de planejamento para a compra de insumos medicamentos e também equipamentos a minha pergunta para o senhor é exatamente o que o senhor sentiu neste momento nesta unificação e ao mesmo tempo também em relação a implantação dessas políticas que foram todas elas em todo o mundo orientadas que são muito elementares como por exemplo a implantação de lockdown uso de máscara uso de álcool gel o senhor sentia e naquele momento como aliado do governo federal o senhor sentia algum tipo de pressão na não adoção dessas medidas que eram recomendadas pela Organização Mundial da Saúde que naturalmente orientadas em todo o Brasil sobretudo pela orientação da ciência senadora Lisiane obrigado pela pela pergunta é fato notório que todos os governadores através do fórum estavam exclamando por uma organização central no combate à pandemia e como eu falei no início do meu depoimento a minha contribuição aqui havia uma narrativa estruturada de que os governadores iriam exterminar empregos e iriam aproveitar a pandemia para roubar essa narrativa ela foi avançando e nós vimos o que aconteceu sem apoio do governo federal desestruturou-se o combate à pandemia tivemos grandes dificuldades para poder obter os insumos respiradores os leitos hospitalares e isso foi fortalecendo essa narrativa de que além dos governadores estarem destruindo empregos querendo jogar a responsabilidade politizando a pandemia sabendo que a economia iria ser fragilizada querendo colocar a responsabilidade dos governadores que essa é a temática do governo federal para responsabilizar os governadores pela pandemia então foi preparado o senhor sentiu especificamente uma pressão no sentido de mudar um pouco essa rotina e digamos desvirtuar esse pensamento acerca dessas medidas os fatos demonstram que houve uma omissão houve um distanciamento nós não tínhamos reuniões com o presidente e os ministros da saúde não tinham a autonomia necessária e os governadores fizeram várias cartas as cartas estão publicadas nós queríamos diálogo nós queríamos uma centralização vimos que o governo federal negociasse com a China negociasse com quem quer que fosse para comprar os respiradores como isso não estava acontecendo e os leitos de CTI estavam ficando lotados nós tivemos que partir para as medidas de isolamento o isolamento mais contundente infelizmente e era a nossa nosso desespero isolamento sem auxílio emergencial que demorou e tudo leva a crer que tudo isso foi feito para fragilizar os governos estaduais e responsabilizá-los como está sendo agora que os governadores acabaram com os empregos e por conseguinte falharam no combate à pandemia fomentando ainda os desvios com essa perseguição com o processo penal então essa narrativa toda está consubstanciada nessa série de fatos que eu estou aqui na rama e que deixam claro que politizou-se a pandemia e o principal a principal vítima de tudo isso evidente que nós governadores estamos sofrendo mas são as 491 mil pessoas que morreram em detrimento dessa política desastrosa de descontrole no combate à pandemia governador o IABAS o Instituto de Atenção Básica e Avançada Saúde foi escolhido para construção e também gerir os hospitais de campanha por exemplo o custo médio de 851 mil reais por leite envolve equipamentos e insumos profissionais da saúde e a própria construção da estrutura da unidade a maior parte dos leites prometidos não foram entregues acabou que em função disso esse valor ele ainda encarece ainda mais exatamente pela falta de entrega quem indicou a contratação do IABAS senadora eu como governador e se a senhora não foi governadora um dia poderá ser nós ao nomearmos o secretário de saúde e ele nomeia o seu corpo técnico quem toma as decisões para a contratação são os técnicos a estratégia de combate à pandemia quem formula obviamente é o governador então a minha estratégia foi diante da negativa dos leitos dos hospitais federais diante da negativa de um auxílio mais organizado por parte do governo federal com as forças armadas para os hospitais de campanha com as forças armadas nós partimos então eu dei a determinação para que se fizessem hospitais de campanha esses hospitais de campanha eles foram planejados por essa empresa que nos termos da lei 13979 no artigo 3º inciso 7 não precisaria sequer ser licitado isso eu estou falando avaliando a situação jurídica do caso e foi feita uma avaliação a lei 13979 não exige estudos preliminares e nós estávamos naquilo que se chama uma guerra o senhor tinha conhecimento do Iabas o senhor sabe que ela também foi a contratada para a construção de hospitais no estado do Amazonas essa instituição eu via saber da existência dela quando ela foi selecionada pela Secretaria de Saúde para poder fazer a instalação dos hospitais de campanha já tinha feito em São Paulo já estava fazendo na Bahia o senhor tem informação se ela tem alguma vinculação ou indicação junto a membros do governo federal senadora aqui na na delação do Edmar que fica do Edmar não do depoimento do senhor Edson Torres ele menciona que numa conversa com Edmar Santos o Edmar relata ele vou me poupar de ler aqui mas depois encaminho a senhora ele relata que o tal do Bertoldo que eu só via conhecer durante duas vezes para dizer a ele que se ele não entregasse hospitais eu iria intervir como de fato intervir eu baixei um decreto intervindo nos hospitais federais através da Fundação Estadual de Saúde e todos os valores que foram pagos foram devidamente auditados pelo Tribunal de Contas do Estado o senhor Edson Torres disse que a época o Bertoldo estava em Brasília e teria tido um contato com o então ministro Mandetta está aqui na folha 6 do relatório eu não sei se tem credibilidade ou não o Bertoldo era ligado a Iabas é aqui na página 6 do 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 depoimento dele que Edmar disse que não seria possível mudar o Iabas pois esta estava em um relacionamento em um bom relacionamento com o então ministro Mandetta e este teria apresentado Roberto Bertoldo que o depoente Edson Torres disse a Edmar que cuidasse do Iabas que ainda em março de 2019 Edmar disse em uma das reuniões do grupo que eu nunca participei essas reuniões eram feitas pelas minhas costas que eram muito amigo da família e proprietária do hospital Maternidade Madre Terezinha de Jesus então esse trecho está no depoimento do Edson Torres agora se o Bertoldo esteve no gabinete do ministro tinha relação cabe se possível a própria CPI quebrar sigilos desse senhor Bertoldo e do próprio ministro Mandetta à época para saber se houve algum relacionamento se houve algum tipo de interação essa é a que consta aqui do depoimento do criminoso Edson Torres nosso tempo vai passando bem rapidamente senhor Wilson eu queria fazer a pergunta para o senhor acerca do doutor Zózer o senhor conhece ele não conheço mas o senhor sabe quem é o advogado doutor Zózer não conheço que atua no ministério da saúde desconheço o senhor lembra de uma reunião que teve no dia 29 com o ministro Pazuello e aí acompanhado o Zózer no estado do Rio de Janeiro para uma visita à fundação da Fiocruz se eu lembra dessa visita ela foi no dia 25 de maio de 2020 não fui convidado pelo ministro Pazuello o senhor teve conhecimento não fui convidado o senhor nunca ouvi falar no doutor Zózer não o governo federal evitava me convidar para reuniões no Rio de Janeiro certo ex-governador eu queria a minha última pergunta agora para o senhor é exatamente acerca da atuação de milicianos eu pergunto ao senhor alguém que já foi magistrado portanto tem uma longa experiência inclusive nessa área do acompanhamento de processos em várias áreas assumiu o governo de São Paulo e aí como o senhor inclusive colocou aqui um pouco mais cedo o senhor atuou fortemente no enfrentamento em relação a essas milícias eu pergunto ao senhor como é que foi o comportamento deles no período de pandemia por exemplo qual configuração eu sei que meu tempo é muito pouco mas eu queria que o senhor nos explicasse um pouquinho como se dava por exemplo havia pressão de grupos de milicianos em relação por exemplo ao rompimento da pandemia por parte de alguns comerciantes a ponto por exemplo de pagar lá aquelas famosas taxas não é que são as taxas de segurança que acabam sendo cobradas o senhor poderia nos relatar um pouquinho como se dava na verdade essa atuação se isso aconteceu e como foi ao mesmo tempo também a sua atuação em relação a esses grupos senadora é bem provável que nas carreatas eles estivessem envolvidos o ministério público do estado do rio de janeiro ingressou com várias ações para proibir as carreatas nós tivemos decisões favoráveis havia envolvimento de deputados do estado do rio de janeiro nessas carreatas também deputados federais que são ligados a esse movimento negacionista e o ministério público ligado ao movimento negacionista ou ligado a milicianos? se os milicianos participavam ou não para que nós possamos saber era preciso ter fotografado as pessoas que participaram das carreatas eram muitas carreatas exatamente para abrir o comércio mandando os comerciantes abrirem o comércio e a senhora sabe que nós temos muita dificuldade de investigar os milicianos eles se infiltram eu classifico a milícia como uma máfia e ela sim a gente é que dá um nome diferente investigar a máfia que tem gente infiltrada na polícia tem gente infiltrada em câmara de vereadores ligados a prefeitos ligados a parlamentares federais então para essas investigações eu determinei a polícia civil como linha de governo a polícia é independente mas o governador determina as linhas de investigação que são importantes para o plano de governo determinei investigações contundentes da milícia o secretário de polícia civil ele pediu a exoneração dizendo que estava com receio de retaliação exatamente que ele estava investigando profundamente as milícias o secretário ficou com receio até da própria família da vida dele e pediu a exoneração do cargo o doutor Marco Vinicius o senhor teria por exemplo concretamente algum elemento que pudesse nos enviar a comissão acerca do que o senhor acaba de colocar essa relação de poder das milícias com quem por exemplo dentro do legislativo a gente viu inclusive algumas homenagens que foram feitas no estado do Rio de Janeiro a pessoas que depois vieram a ser acusadas de mortes de assassinatos portanto até de milicianos o senhor teria algum fato mais concreto que o senhor poderia enviar a comissão senadora quem tem essas informações é a polícia civil do Rio de Janeiro a polícia civil tem os inquéritos que foram abertos em relação a milicianos e eu determinei quando assumiu o governo do estado do Rio a criação do departamento de combate a lavagem de dinheiro ao crime organizado sugeria o tribunal de justiça do Rio de Janeiro e foi criado através de lei uma vara especializada em combate ao crime organizado que não tinha a ideia é criar cinco varas criou-se uma com juízes especialmente dedicados a isso então há muito material certamente pelo menos havia não sei se continua mas pelo menos na minha gestão havia muitos inquéritos investigando empresas e pessoas ligadas a movimento dito miliciano tem que requisitar a polícia civil do Rio de Janeiro no começo da sua fala aqui o senhor fez por exemplo referência e o senhor colocou o seguinte que espera que a ordem democrática seja restabelecida aí no final o senhor continua quem sabe o mandante do caso Marielle vai ser descoberto o que motiva essa sua fala no que o senhor pode falar de forma mais clara a comissão quando o senhor e aí é bom lembrar o senhor não falou essa frase apenas uma vez 15 segundos eu falo algumas vezes que lhe levam por exemplo o senhor a ser motivado a falar exatamente isso quem sabe a gente chega aos mandantes do caso Marielle do assassinato brutal e terrível dessa mulher que foi um impacto não apenas no Brasil mas em todo o mundo verdade senadora a minha condução como governador não é interferir na investigação quando eu chamei os delegados que estavam à frente do caso Marielle eu havia me comprometido com a família da Marielle com a mãe que eu inclusive recebi no Palácio Guanabara que o governo do estado faria de tudo para saber quem eram os executores e mandantes com dois meses de governo em fevereiro os executores da Marielle foram presos porque na reunião que eu tive com os delegados eu não tive acesso ao processo não é meu papel como governador ter acesso à investigação mas é meu papel como governador fazer com que a polícia funcione assim como é meu papel fazer com que a saúde funcione eu perguntei aos delegados o que vocês têm de elementos do ponto de vista de autoria e mandante os delegados disseram nós temos os autores eu não quero saber quem são eu sugiro a vocês que fechem essa parte do inquérito e abram um novo inquérito uma sugestão com experiência com o magistrado e nessa nova fase vocês vão encontrar quem é o mandante do crime quando se fez a prisão dos executores da Marielle deu-se prosseguimento às investigações dos mandantes e chegou-se no porteiro a partir dali houve esse inquérito requisitado pelo ministro da justiça para no meu entender no meu entender coagir a testemunha que foi de fato coagida ela não quis mais prestar o depoimento e o meu impeachment foi na sequência de todos esses atos que a polícia hoje é o a investigação do caso Marielle caiu em Boa e Maria no meu sentido na sua opinião o seu impeachment é fruto da sua atuação em relação ao caso Marielle começou ali muito obrigada presidente senador Rodolfo Rodrigues senhor presidente seu relator governador Wilson Ritz eu queria partir do ponto do ponto deixado agora pela senadora Elisiane pelo que eu entendi o que vossa senhoria relata aqui ocorreram ações contrárias medidas restritivas adotadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro quando vossa excelência estava no exercício do governo eu queria somente que o senhor confirmasse o senhor entende que algumas dessas ações e para corroborar com isso eu peço aqui uma informação tem uma notícia de 7 de fevereiro de 2019 antes inclusive da pandemia vossa excelência ainda estava no governo em que o então ministro então ministro Gustavo Bebiano relata ameaça a equipe de governo em hospital do Rio de Janeiro em hospital do Rio de Janeiro e suspeita de atuação de milícia pelo que vossa senhoria destacou ainda há pouco respondendo a senadora Elisiane teve atuação de milícias contra as medidas de isolamento adotadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro vossa senhoria confirma isso? foi o que aconteceu que eu também tive notícia pela imprensa agora só para esclarecer a vossa excelência como foi um fato ocorrido no hospital federal nos termos do artigo 109 da constituição cabe a polícia federal apurar perfeito mas após esse episódio eu falo em relação à pandemia teve atuação miliciana contra as medidas restritivas as medidas de isolamento senador eu não posso afirmar isso porque as carreatas elas eram organizadas de forma muito bem organizada contra as medidas de isolamento então vamos a esse foco as carreatas o senhor relatou aqui nós temos conhecimento e o senhor declina aqui que parlamentares estaduais e federais participaram das carreatas de fato não participaram eles organizavam eles organizavam eles organizavam as carreatas de fato inclusive senhor relator aqui temos algumas postagens em redes sociais da época inclusive de um parlamentar investigado pelo Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte é hora de começar os trabalhos manifestações pela reabertura do comércio e isolamento vertical aqui outra como é que um governador de estado decreta e ao invés de se o judiciário para questionar a decisão do governador faz um movimento de desobediência civil motivando carreatas contra a decisão do governador tem outra aqui venho alertando a tempo sobre a alteração da estatística da estatística de óbitos acredito que inclusive um dos temas de investigação da CPI quando a verdade vira tona muitos perceberão que a grande esquerda do pata mídia participou com todas fosse o maior experimento social deste do século passado e talvez para iniciar voltar por ela o senhor podia declinar o nome dos parlamentares que organizaram carreatas organizaram eventos contra o isolamento social senador acredito que que sim tem as notícias de jornal mas é o deputado estadual Pobel um dos mais violentos esse cidadão invadiu o hospital de campanha de Nova Iguaçu o deputado Anderson Moraes deputado Alana Passos deputado federal Antônio de Paulo o que eu me lembro de cabeça são esses são os principais articuladores das carreatas senhor relator senhor relator senhor relator senhor relator eu considero importante nós registrarmos na CPI os nomes dos parlamentares que foram declinados pelo senhor governador Wilson Witzel porque esses assim claramente senhor governador aqui declina nome de parlamentares que obstacularizaram sabotaram medidas de prevenção inclusive senador eles são réus eles foram réus numa ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para que não fizessem as carreatas Alana Passos Anderson Moraes Pobel eles foram claramente réus nessa ação o senhor não pode afirmar mas senhor há elementos há informações que acredita que também desses atos contra o isolamento contra as medidas restritivas tiveram ou melhor a atuação de grupos milicianos é bem provável perfeito senhor governador no Rio de Janeiro salvo melhor juízo se eu me corrija tem 650 leitos de hospitais federais fechados o senhor chegou a informar o governo federal mais de 800 perfeito o senhor chegou a informar o governo federal sobre esses leitos fechados e ao foro de secretário estadual de saúde senador eu no início de 2019 eu pedi a administração dos hospitais obviamente com os recursos com acredito são mais de 3 bilhões de reais para esses hospitais dá e sobra para abrir os leitos e em 2019 nós já teríamos esses leitos abertos não fui atendido e durante a pandemia também não fomos atendidos com o objetivo exatamente de asfixiar a gestão da pandemia para fazer prevalecer a narrativa de que os governadores então o governo federal propositadamente não atendeu as requisições de vossa senhoria para as justificativas são as mais estapafolhas que os leitos estão sucateados os leitos não estão em condições de ser operado sim mas entre construir o hospital de campanha que é uma grande dificuldade um grande problema e reformar rapidamente leitos a medida seria salutar seria reformar os leitos perfeito além dos episódios de carreatas contra as medidas restritivas nós tivemos notícias de invasão de hospitais e também que teria sido organizadas e patrocinadas pelo deputado deputado Poubel além deste algum outro que eu me lembre esse daí foi o articulador da invasão no hospital perfeito o senhor chegou a constituir um comitê científico do enfrentamento à pandemia durante o seu governo as decisões sobre as medidas restritivas foram adotadas no âmbito deste comitê todas eu pela experiência como juiz federal ouço os peritos as minhas decisões são pautadas com base na expertise dos que são conhecedores do tema e eu determinei ao secretário de saúde que ele constituísse um comitê científico e que todas as decisões seriam motivadas por esse comitê científico nos decretos que foram baixados o senhor disse que ocorreram intervenções indevidas do governo federal no Rio de Janeiro uma delas salve o melhor juízo foi a mudança do comando da Polícia Federal o senhor confirma isso e lhe pergunto além dessas mudanças ocorreu algum outro tipo de pressão direta ao senhor para que ocorresse alterações na estrutura de governo dirigida por vossa excelência à frente do governo do Rio há um fato que eu vou manter sigilo e se houver a sessão em segredo de justiça eu vou revelar e uma outra questão é o regime de recuperação fiscal desculpe um fato um fato gravíssimo que eu vou revelar numa sessão que for em segredo de justiça perfeito senão não haverá um fato de intervenção do governo federal que envolve a intervenção em vosso governo no meu governo além além disso nós tivemos o regime de recuperação fiscal que só foi assinado após o meu impeachment no governo do estado do Rio de Janeiro o senhor chegou a ser advertido por alguém no governo federal que isso ocorreria só após o seu impeachment fui advertido o governo federal chegou a procurar o senhor para falar do hospital geral de bom sucesso e se o senhor recorda das prisões ocorridas por ter milícia à frente da direção desse hospital federal os hospitais federais são intocáveis ninguém mexe ali tem um dono e essa CPI pode descobrir quem é o dono daqueles hospitais federais tem um dono o senhor fala dono entre aspas tem um dono ali tem um dono e tem investigação sobre isso o senhor poderia indicar para a CPI um caminho para descobrirmos quem são os donos quebrando o sigilo das OES que prestam serviço lá nós encontraremos quem são os donos quebrando o sigilo do surpreendente que foi exonerado teve um que foi exonerado os dois ali foi exonerado quebrando o sigilo dele quebrando o sigilo das OES que prestam serviço e as empresas que prestam serviço das OES certamente essa quebra de sigilo que deve ser sob segredo de justiça para que possa avançar sem expor num primeiro momento o senhor acredita que se esta comissão parlamentar de inquérito seguir nesse caminho encontraremos quem são abre aspas os donos fecha aspas dos hospitais federais do Rio de Janeiro certamente ali tem dono perfeito durante o seu período à frente do governo do Rio de Janeiro vossa senhoria recebeu alguma pressão por parte do presidente da república no sentido de não decretar isolamento social de não decretar o uso de máscaras caso afirmativo quando e como isso se deu senador ele nunca fez essa afirmação direta a afirmação que ele fazia era nos pronunciamentos oficiais quando nós decretávamos as medidas de isolamento vinha um pronunciamento oficial falando gripezinha falando que os governadores iam acabar com os empregos que os governadores são ditadores ou seja não havia uma coordenação e em não havendo uma coordenação havia uma descoordenação havia um um pronunciamento oficial que eu entendo esse pronunciamento criminoso que impediu os governadores de fazer o trabalho deles esse é o problema o governador pede para ficar em casa e o presidente vai no pronunciamento oficial e fala o contrário olha é uma gripezinha inclusive eu sou histórico de atleta não vou ter problema as pessoas vão para a rua vão sem máscara faz aglomeração e o caos vai se implantando e a dificuldade para fazer o isolamento é sempre muito grande em algum momento houve interferência ou tentativa de interferência do senhor presidente da república ou de pessoas próximas do presidente da república em sua administração com o objetivo de impedir a adoção das medidas sanitárias aprovadas pela Organização Mundial de Saúde ou algum outro tipo de interferência omissão a omissão a omissão na coordenação central a omissão em dialogar com os governadores para encontrar uma solução que fosse nacionalmente a omissão no sentido de se fazer a compra dos respiradores de forma nacional através da união junto a outros países negociar hoje mesmo nós estamos assistindo o desespero dos governadores para poder conseguir vacina porque ao invés de negociar com o governo está brigando com o governo chinês então essa é a dificuldade que nós estamos enfrentando desde março de 2020 para poder minimizar os efeitos da pandemia algum pleito feito por vossa excelência vossa senhoria ao governo federal para adotar as medidas de combate à pandemia foi atendido ou deixou de ser atendido por conta das posições políticas muito pouco recebemos talvez alguns respiradores mas muito pouco já com o ministro Pazuello recebemos alguns agora esses números todos são muito são muito insignificantes diante da pandemia mas é é uma conduta que fica claro que demonstra que é é uma omissão calculada e atende um pouquinho aqui um pouquinho ali a dar uns respiradores para dizer que não deu nada perfeito absolutamente suficiente o senhor disse que a sua o seu afastamento o seu impeachment foi caracterizadamente um ato político de perseguição por suas posições serem opostas ao do governo federal o senhor inclusive ensinou que o governador do hoje governador do Rio de Janeiro no dia do vosso impeachment estava aqui em Brasília no dia do meu afastamento no dia do vosso afastamento na véspera do meu afastamento estava em Brasília o senhor sabe tem notícia de que após isso se houve se ocorreram mudanças no trato com o governo federal e mais que isso se alguns personagens como o senhor Fabrício Queiroz passou a frequentar o Palácio Guanabara tem foto disso depois da minha saída a relação do governo federal é fato que a filha dele é nomeada no governo? foi nomeada e depois que saiu a reportagem foi desnomeada perfeito e tem foto dele no Palácio Guanabara o Fabrício Queiroz passou a frequentar o Palácio Guanabara no meu governo não chegava nem perto e eu nunca atendi pleitos de favorecimento a quem quer que seja hoje ele frequenta bom, tem uma foto dele hoje ele frequenta e tem relações com o seu governador seu atual governador? não posso dizer mas que a reportagem mostrou a foto dele dentro do no estacionamento do Palácio Guanabara está publicado na imprensa no meu governo ele nunca passou perto então claramente o senhor acredita que o apoio que hoje o governo do Rio de Janeiro recebe é claramente por conta do governo do estado do Rio de Janeiro o atual governo apoiar a política adotada pelo presidente da república pelo governo federal certamente o atual 15 segundos o atual o vice-governador que me substituiu o vice-governador ele declarou inclusive que vai votar no Bolsonaro em 2022 está fazendo campanha já declarou isso aí eu acho que isso tem relação com a omissão do governo do estado do Rio de Janeiro nos eventos públicos que o presidente da república realiza transgredindo as medidas sanitárias certamente senador Randolph se eu estivesse no governo do estado não ia ter aquele tipo de coisa não ia ter motossiata eu ia ingressar na justiça provocando o ministério público para que houvesse uma decisão proibindo motossiata motossiata passeata ia ter resistência infelizmente sofrer o impeachment de uma forma totalmente parcial não adianta falar que foi por unanimidade o ministério público fala o que quer de forma irresponsável o juiz vai definir com base naquilo que o ministério público fala agora lá na frente não adianta ficar citando o trecho da delação como foi citado o trecho da decisão que a decisão do ministro é pautada nas inverdades que o ministério público leva e aí lá na frente eu nunca fiz isso como juiz lá na frente absolvido muito obrigado senhor governador senhor presidente só comunicando só um minutinho senhor presidente só para comunicar a vossa excelência senhor relator que estou requerendo o depoimento em reservado a SCPI do senhor Wilson Witzel acho que tem informações complementares que sua que sua senhoria pode dar para a SCPI não há mais perguntas só para complementar as perguntas do senador Randolph o senhor saiu dia 28 de agosto de 2020 eu fui afastado dia 28 de agosto com base em numa não é só foi dia 28 de agosto naquela época dia 28 de agosto já tinha empresas laboratórios procurando o Brasil para comprar vacina o senhor ainda chegou a discutir com alguém do governo federal a compra de vacina não eu estava desenvolvendo no Instituto Vital Brasil o soro do covid com recurso do estado do Rio de Janeiro para utilizar os pacientes internados e a vacina estava preparando o Instituto Vital Brasil para receber a vacina mas isso nunca foi conversado comigo o governo federal não conversava comigo o presidente não conversava comigo o presidente ignorava qualquer tentativa de aproximação minha com ele para poder conversar sobre questões que dependem de de opinião pessoal porque em agosto já o governo brasileiro já tinha recebido várias propostas da Pfizer nunca chegou a ver o conhecimento e de outras empresas por isso que como o senhor participava de reuniões com o governador o presidente Bolsonaro chegou a dar uma declaração no cercadinho dizendo que não ia conversar comigo porque todo mundo sabe onde o Vítio vai estar logo demais é uma afirmação curiosa de um presidente logo mais a gente vai saber onde é que o Vítio vai estar só quem fala isso é quem tem a segurança e a garantia de que alguém está trabalhando para ele para aprender quem quer que seja nada acontece do dia para a noite numa relação o marido a mulher não se separa do marido por nada amigos não deixam de ser amigos por nada e aliados políticos também não deixam de ser aliados políticos por nada o senhor chegou a comunicar ao presidente e com isso ele ficou com raiva em relação ao processo da polícia civil em que o porteiro citava o nome do presidente senador essa pergunta eu só posso responder se a CPI adotar o procedimento de segredo de justiça porque os fatos são graves por que nós não fazemos isso em seguida eu pediria também senador Renan que nós pudéssemos fazer isso numa outra oportunidade até para que eu possa me preparar para trazer elementos o senador Randolfi que propôs irá em contato com seus advogados até porque para poder também juridicamente se preparar para saber se daquela sessão de segredo de justiça poderão adotar medidas cautelares com o apoio do judiciário etc senador Jorginho o senador Jorginho Melo representante do grande e bonito estado de Santa Catarina por favor tudo bem senhor presidente senhores senadores senhor relator senhor vice-presidente senadora Soraya ex-governador Wilson Witts eu vou eu vou fazer algumas perguntas bem 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 direta como o próprio presidente Omar me conhece todos me conhecem da minha franqueza da minha não não devagar já ir direto ao ponto eu pergunto a vossa senhoria o senhor contratou o instituto Iabas para administrar sete hospitais de campanha no Rio de Janeiro o senhor não sabia do histórico deles de corrupção de desvio de dinheiro se eu soubesse eu não tinha contratado senador não sei se o senhor tem conhecimento da construção do estado do Rio de Janeiro ou de qualquer outra construção estadual não cabe aos governadores fazer qualquer tipo de ato de fiscalização e sim ato de gestão eu não sou gestor não sou gestor de orçamento não sou engenheiro não tenho expertise em relação a construção de hospital de campanha a minha determinação foi para que o secretário de estado providenciasse construção de hospital de campanha tem a determinação de que tudo isso fosse feito com base em apoio da procuradoria de estado haja vista que a lei 13979 permitia inclusive a requisição dos hospitais podia inclusive ter sido uma empresa privada em vez de uma OS como foi o caso da construção de outros dois hospitais de campanha de incertidência privada a forma pela qual foi feita não cabe ao governador olhar projeto governador cabe dar determinações para que sejam cumpridas se elas vão ser cumpridas ou não os órgãos de fiscalização tem que realizar sob pena de responsabilizar governadores e prefeitos de forma objetiva o que é inaceitável tanto na teoria da improbidade administrativa quanto na teoria criminal então é por isso que o senhor disse numa entrevista na CBN dia 24 de 4 de 2021 que não tinha nada a ver com isso que o senhor não era engenheiro então o senhor agora nos explica então o senhor não não se preocupou em saber da eficácia disso se ia acontecer ou se não ia o senhor só pediu para contratar vamos simplificar para ficar mais fácil quando o médico me pede lá para comprar um bisturi e o secretário traz o orçamento para ser aprovado na Assembleia Legislativa o orçamento da saúde no Rio de Janeiro algo em torno de 5 bilhões de reais eu não vou perguntar para ele se o bisturi é bom ou não eu vou perguntar se o hospital de campanha tem que ser feito assim assado ou a forma como ele vai fazer a determinação é a saúde não pode parar a polícia militar não pode parar quer comprar fuzil é necessário então o orçamento vai contemplar para a compra de fuzil agora eu não sou experto no assunto não sou médico e portanto eu não posso dizer para a vossa excelência se houve acerto ou não quem tem que dizer isso são os peritos agora no meu processo de impeachment eu pedi para fazer uma perícia para que nós pudéssemos saber exatamente o que aconteceu eu não respondo a ação de improbidade sobre os hospitais de campanha não respondo a ação penal sobre os hospitais de campanha e o tribunal especial misto indeferiu a perícia por maioria indeferiu nós estamos recorrendo em relação a isso eu entendo que o julgamento do tribunal especial misto é nulo é um julgamento que não foi realizado de acordo com o devido processo legal e se tivesse deferido a perícia nós estaremos aqui respondendo as suas perguntas muito bem outra e outra pergunta o senhor considera que a contratação criminosa e fraudulenta do Iabas contribuiu para o resultado das mortes lá no Rio de Janeiro bom inicialmente dizer que a contratação é criminosa ou não é neste momento inadequado haja vista que não há nenhuma ação criminal que envolva o hospital de campanha não houve perícia e portanto nós podemos dizer que se o hospital de campanha foi contratado regular ou irregularmente isso somente após o devido processo legal o que eu posso dizer para o excelência que contribuiu foi o negacionismo do governo federal foram as as carreatas foram a ausência de leitos dos hospitais federais que poderiam evitar que nós tivéssemos construído o hospital de campanha e fica claro para mim senador que a negativa dos leitos dos hospitais federais e a sabotagem dos hospitais de campanha por deputados estaduais ligados a esse movimento negacionista inclusive ao presidente é a articulação cristalina de que tudo isso foi planejado para sabotar o controle da pandemia no estado do Rio de Janeiro o senhor segundo o ministério do público federal a primeira dama recebeu um pouco mais de meio milhão de reais em propina o senhor confirma essa informação propina fica por sua conta são honorários advocatícios que ela recebeu por serviços prestados declarados no imposto de renda não é em espécie muito pelo contrário na conta da minha mulher não entrou dinheiro em espécie diferente de outros fatos por aí na conta da minha esposa entraram honorários advocatícios ela é advogada regularmente escrita na ordem dos advogados do Brasil ela trabalhou continua trabalhando com toda dificuldade então por favor eu peço que vossa excelência não mencione a palavra propina porque não é segundo o ministério do público federal pois é segundo esse ministério do público federal que precisa ser investigado o senhor acha que todo mundo é contra o senhor então é só o senhor que está certo olha quanto tempo demorou para dizer que o presidente Lula estava certo que ele estava sendo julgado por um juiz parcial demorou né mas nós vamos chegar lá o senhor recebia mesada de aliados pagava pedágio aliados tinha cofre nas residências oficiais no Rio e fora do país para supostamente ocultar recursos financeiros hipótese alguma jamais muito bem o que é o que era o clube do charuto é um evento que nós fazíamos para receber amigos e esclarecer a vossa excelência eu não fumo mais charuto nem bebo bebida alcoólica me converti isso evangélico muito bem então era só para fumar charuto o senhor considera que roubar em uma pandemia é igual matar as pessoas com dolo eventual ou culpa consciente considero que a omissão do governo federal considero que a atuação negacionista do governo federal deve ser julgada não só aqui no Brasil mas pelo tribunal penal internacional e condenados aqueles que assim o fizeram os nomes o senhor já sabe quem a operação favorito trouxe provas cabais que Mário Peixoto pagou propina a funcionária do governo do estado para reabilitar organizações sociais que estavam inviabilizadas o que significa a frase na operação favorito aquele cafezinho básico de 500 mil para um e de um milhão para outro senador a operação que o senhor se refere está em julgamento na sétima vara criminal esse cidadão que falou essa frase é aquele que eu mencionei no início Luiz Roberto Martins eu acredito que toda a fala desse cidadão foi mediante coação é só investigar que nós vamos chegar lá lembrando que a polícia federal teve mudança do superintendente logo depois que ele falou isso no grampo tem que investigar para que a gente possa saber muito bem exatamente o senhor insiste em acusar o governo federal de persegui-lo o governo federal o judiciário federal o tribunal de justiça o tribunal de contas o ministério público o alérgio a polícia federal todas essas operações feitas enfim o senhor acha que isso é uma grande perseguição a sua pessoa tem muita gente aí que diz que é perseguido também né senador tem pessoas que respondem a processo na justiça do Rio de Janeiro que também diz que é perseguido então nós vamos investigar e saber se realmente é verdade ou não no meu caso eu não disse que o judiciário me persegue juiz decide com base naquilo que o ministério público leva como o ministério público tem o princípio da legitimidade daquilo que ele leva normalmente eu como juiz várias vezes fiz uma análise criteriosa no recebimento da denúncia mas não é o caso no Brasil análise criteriosa pelo princípio do indúdio pró-societate que graças a Deus está mudando então o juiz recebe a denúncia e lamentavelmente lá na frente a gente faz a absolvição que é o que está acontecendo em vários casos e eu acredito que não vai ser diferente comigo então infelizmente o ministério público do Brasil de uma forma geral tem muitos bons profissionais mas no meu caso especificamente há que se investigar uma perseguição política inaceitável que não é só mim tem mais governador sendo perseguido senhor ex-governador Lídio eu fico me perguntando eu fico me perguntando se o que o que pensam aqueles que o senhor como juiz condenou eu acho que o senhor foi uma negação para o estado do Rio de Janeiro para a política brasileira o senhor foi uma negação para o judiciário e para não dizer uma vergonha eu sou um juiz federal eu vi um depoimento do seu emocionado dizendo que não sairia da magistratura para fazer coisas erradas e o senhor envergonhou a justiça brasileira o senhor pode ter certeza disso o senhor está aqui dizendo que é um santo mas eu fico só imaginando a amargura das pessoas que o senhor meteu a caneta para condenar o que que essas pessoas estão pensando hoje do senhor o senhor saiu do cargo de juiz federal para ser governador do Rio de Janeiro na primeira oportunidade fez um monte de lambança então eu quero lhe dizer o seguinte o senhor envergonhou a justiça envergonhou o Rio de Janeiro e a população brasileira e não tem mais pergunta para fazer senador como o senhor fez uma afirmação leviana em relação a minha pessoa leviana é o senhor que foi caçado leviana é o senhor que foi caçado a sua afirmação foi leviana não senhor o senhor é que o senhor que está bancando o mocinho aqui e o santo cheio de picaretagem que o senhor fez lá no Rio de Janeiro exatamente já está tudo transitado de juiz por isso que foi caçado por unanimidade isso um tribunal parcial então vamos chegar lá não eu não quero saber a sua resposta ué mas eu tenho o direito de falar eu tenho o direito de falar eu tenho o direito de falar o senhor está dizendo que eu envergonhei a magistratura lamentavelmente para a sua decepção isso não é verdade muito pelo contrário durante o período que eu estive na magistratura eu fui um juiz efetivo eu fui um juiz comprometido com as minhas funções todas as minhas sentenças submetidas ao tribunal foram sentenças regularmente julgadas eu passei 17 anos eu passei 17 anos na magistratura sem responder a nenhum processo disciplinar administrativo eu passei 17 anos fazendo um trabalho sério saí da magistratura para ser governador do Rio de Janeiro agora desculpe estou incomodando eu não baixo a cabeça para ninguém que quer fazer desse país uma bagunça não vou baixar a cabeça para ninguém vou continuar fazendo meu trabalho e para decepção de muitos vou continuar na política e não vão me impedir de ajudar a reconstruir esse país e evitar que pessoas se aproveitem da boa vontade daqueles que estão acreditando numa lorota de que nós estamos numa democracia infelizmente o senhor está apoiando um governo que é fascista e que se demonstrou antidemocrático mas de mão limpa e o senhor não quem sabe vamos ver entendeu o senhor vem aqui é um tribunal penal internacional o senhor vem aqui dizer que é santo que isso que é aquilo e os fatos não comprovam isso então portanto o senhor envergonhou a justiça brasileira obrigado senador Jorginho próximo inscrito é o senador Otto Elencar sua excelência não estará aqui vamos garantir a palavra no seu retorno senador Marcos Rogério também não está senador Eduardo Girão sua excelência em seguida sua excelência me permite só para destacar os demais na sequência será senador Alessandro Vieira senador Marcos Duval senador Rogério Carvalho senador Raiz senadora Soraya Tronick se os senhores senadores titulares retornarem essa comissão pela ordem nós asseguraremos a palavra anteriormente conforme foi estabelecido antes por essa presidência senador Eduardo Girão e vossa excelência está com a palavra muito obrigado senhor presidente eu queria dar as boas-vindas ao ex-governador Wilson Witzel aqui nesse nesse recinto aqui na CPI o senhor está aqui graças a um requerimento de minha autoria assinado por 45 senadores da República do Brasil que querem rastrear os bilhões de reais de verbas federais enviadas a estados e municípios isso é o nosso trabalho isso não é narrativa isso não quer dizer que é contra ou a favor de governo isso é uma postura de quem quer realmente a verdade e não fica falando a palavra verdade de forma banalizada antes de o senhor caminhar por esse roteiro e chegar até onde o senhor está sentado nós tivemos um episódio triste que mostra a cara dessa CPI a cara verdadeira dessa CPI senadora Soraya Tronique eu tenho muitas discordâncias e critico publicamente o posicionamento do presidente da República todo mundo sabe isso causa aglomeração uso de máscara não usa às vezes desrespeita jornalistas a gente não deve fazer isso senador Flávio eu tenho essas críticas públicas com relação ao seu pai mas o que está acontecendo aqui é algo politiqueiro se para reformas importantes do país como reforma tributária reforma administrativa para a gente socorrer dar as mãos para as pessoas para antecipar um calendário político visando sangrar o governo atual que eu critico que eu não tenho um cargo um cargo no governo federal que eu não tenho nenhuma emenda extra que eu voto contra algumas bandeiras mas eu reconheço que foi eleito democraticamente gente nós já estamos aí indo para o último ano do governo e não aceitaram ainda a gente precisa aceitar o único país do mundo que está fazendo CPI é o nosso será que se quer investigar os bilhões de reais que foram enviados para estados e municípios mesmo se quer mesmo hoje antes do ex-governador entrar aqui nós temos um fato emblemático que a população está vendo o que aconteceu aqui não convocar o consórcio nordeste e olha que nós temos 82% dessa CPI compostos por senadores do norte e nordeste do Brasil é por acaso o fato é que eu vou insistir senadora Soraya Tronik porque eu quero buscar a verdade com V maiúsculo e não apenas uma parte da verdade o governador Wilson Witzel que está aqui é de um estado que tem protagonizado aí o símbolo da corrupção nessa pandemia assim assim como o consórcio nordeste é para aquela nossa região importante o Rio de Janeiro é para o Brasil em termos de sucessivos escândalos de corrupção só a gente tem que virar essa página e buscar responsabilidade governador o senhor tem um roteiro de vida em comum foi militar onde aprendeu valores importantes para a sua vida depois juiz de direito federal função onde é primordial o conhecimento e o cumprimento estrito das leis em seguida o senhor foi eleito governador com discurso de entre outros combate à violência e à corrupção mas segundo o jornal Gazeta do Povo seu governo se viu diante de investigações sobre suspeita de superfaturamento na compra de respiradores para o combate ao coronavírus licitações investigadas sobre a construção dos hospitais de campanha e suposto envolvimento com esquema de desvios na saúde em plena pandemia por meio de fraudes em contratos entre outras acusações eu queria lhe perguntar o seguinte essa frase ela não é minha essa frase é uma frase que virou um mantra hoje no país com relação ao desvio em pandemia desviar a verba pública em época de pandemia não é apenas corrupção é assassinato e eu queria lhe perguntar sobre essa compra dos respiradores para o Rio de Janeiro que o tribunal de contas do estado mostrou aí a aquisição por 183 milhões de reais de mil respiradores o governo federal comprou 17 mil respiradores quem é bom de matemática me ajude a fazer o cálculo aí segundo o segundo o ex-secretário Elcio que esteve aqui nessa nessa comissão comprou 17 mil respiradores para distribuir para o resto do estado né e o interessante é o seguinte o preço que o governo federal comprou esses respiradores é que eu fiquei assustado com relação ao valor né senador Girão foram senador Girão o depoente vai se retirar ele está embasado determino a comissão foi notificada a decisão do ministro Nunes Marques do habeas corpus número 203227 em verdade favor do depoente Wilson com o seguinte defiro o pedido de habeas corpus para dispensar o paciente caso queira comparecer perante a CPI da pandemia e em caso de opção pelo comparecimento garantir o direito silêncio não se me comprometo a falar a verdade em razão de condição de investigar e não de estremunha e ele acabou de me comunicar que quer se retirar da sessão e a gente não pode fazer absolutamente nada agradeço a oportunidade senhor presidente agradeço as perguntas e tenho certeza que muito temos a contribuir futuramente muito obrigado não contribui nada só veio aqui fazer a reunião está encerrada convocamos os senhores senadores para amanhã o horário regimental preciso de uma reunião com vocês e aí a reunião e aí a reunião